Estamos começando o terceiro episódio do Cuca com Salame, o podcast com cheiro e sabor do sudoeste do Paraná. Na mesa, dividindo aqui comigo o espaço, o parceiraço Érico Pérez, eu sou Luciano Trevisan e o nosso convidado de hoje é o advogado especialista em causas da família, em direito da família, o pai da Sofia e também colega do Érico e de certa maneira meu colega porque também é colunista do Jornal de Beltrão. Eu acho que está se formando uma espécie de cúpula aqui de escritores do JB, não sei. É, parece que foi combinado, mas não foi. Os três primeiros convidados têm coluna no Jornal de Beltrão. Flaviana, aliás, o Valdir não, o Valdir só era personagem. Isso, nós falamos muito sobre a matéria dele, né? O Valdir era um personagem, um personagem muito frequente nos anos, no final dos anos 90. É verdade. Mas é que a gente já discutiu e vem outros colunistas por aí, né? Tô achando que sim. É, tomado, se eles aceitarem. A gente, como de costume, deixa o convidado na geladeira, tá, Rodrigo? Mas só alguns minutinhos, só o começo. Convidado fica ali, né? Quando será que eu falo? A tua vez vai chegar. É, vai chegar e, enfim, depois você pode soltar tuas asinhas. Boa. Mas acho que é legal a gente começar falando sobre a repercussão aí, né? Do nosso segundo episódio aí, né? Recebi muitos feedbacks positivos, né? Fiquei muito contente. Essa história das pessoas continuarem parando a gente na rua pra poder falar. Eu continuo achando isso, muito legal. Pra elogiar, pra falar que tá indo bem, que a ideia é muito boa e de como nós estamos conseguindo transmitir coisas muito legais com esses episódios, né? É, mas eu tenho uma reclamação a fazer, Érico. Vamos lá. Eu já fui chamado duas vezes de salame. Então eu tô achando que o Valdir nunca mais volta aqui, né? Porque isso não era um apelido, era uma gíria e cabia a ele também. Chamar amigo de infância não tá sendo uma boa estratégia, né? Não, não tá sendo uma boa estratégia. Foi sendo uma adolescência, né? Vamos levitar. Não, mas falando sério, a gente tá realmente surpreso, né? Com a dedicação das pessoas, inclusive, a ajudar a divulgar o podcast, né? A gente falou antes, pessoas que a gente não espera, que não são assim do nosso círculo próximo de amizades, mas divulgando, colocando em grupos, pedindo pras pessoas assistirem. Então, uma percepção que a gente tem e que a gente já notou aqui antes, antes de começar agora o episódio, estávamos eu, Érico e Rodrigo conversando e já surgiram aqui umas histórias muito bonitas. E como a gente vê que tudo está ligado, né? Há uma ligação em tudo. A gente vive num mundo que, de fato, é pequeno, todo mundo se conhece aqui, né? Na cidade, às vezes a gente não é tão próximo, mas você já ouviu falar, você já leu alguma coisa que a pessoa escreveu, você sabe alguma coisa sobre ela. E o Rodrigo contou duas histórias aqui, antes de começar, que são histórias até emocionantes, eu diria. E que a gente nunca imagina que essas coisas acontecem, que as outras pessoas têm de repente na gente uma boa referência. Então, o podcast está revelando essas coisas, o Cuca com Salame está aproximando pessoas. Eu brinco que está gerando uma corrente do bem. Ótimo. Concordo, concordo totalmente. Vamos pensar assim, né? Eu quero aproveitar essa deixa, inclusive, para agradecer as pessoas que estão aí ajudando a divulgar, que estão contribuindo dessa forma, que acaba chegando até nós. Ah, vi tal pessoa divulgando, publicando nos grupos e tudo mais. Quero aí aproveitar para agradecer muito, porque está ajudando a crescer o nosso canal. É verdade. Ainda bem que alguém aqui sabe ser educado. Parabéns, Zé. Então, fique à vontade. Então, vamos lembrar agora, partindo para o próximo passo, vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Temos dois, que é a Iracy Cafeteria, né? Que, aliás, está com um projeto, além de fornecer a nossa belíssima e saborosa cuca, que está aqui, né? Cuca da Iracy, está aqui. Eles estão com um projeto muito bonito lá. Em breve vai haver novidades na Iracy, né? Vai ser um verdadeiro cartão postal para a cidade, eu acho. O projeto que o André está trabalhando lá. Está ficando muito legal. Nosso outro patrocinador, Inovato Ambiente, do Gelson e do Fernando. Também uma empresa que está crescendo, que conquistou um grande espaço no mercado e é uma referência de qualidade. Isso nos orgulha. Ter dois patrocinadores que são referência de qualidade. Exatamente. Bom, e aí? Agora a gente... Ah, vamos fazer mais um agradecimento antes de ir para o Rodrigo. Vamos agradecer o nosso parceiro que está aqui cuidando da parafernália tecnológica do Fosforila, que é o Eduardo Rosa, também conhecido como Dudu Nobre, também conhecido como o Piada Neiva. Meu colega no Jornal de Beltrão, um queridão. Piada Neiva. Piada Neiva é um queridão, um orgulho para Neiva. Não, é um guri muito legal mesmo aí. Recém conheci e já estou admirando. E agora vamos lá. Sua pergunta mais que tradicional, Érico Pérez. Vamos iniciar então com a nossa pergunta que abre o jogo aqui. Rodrigo, a gente quer saber se tu está faceiro. Muito faceiro. Muito contente, né? Eu creio que esse é o significado. Estava vendo vocês conversarem com o doutor Valdir Espada no episódio anterior e ele falando assim, em outros lugares se usava isso, enfim. E dos significados que tem, eu uso e entendo como contente, como feliz. Bastante feliz e, enfim, de te conhecer pessoalmente, pelas histórias que a gente compartilhou há pouco e, enfim, revê o Luciano, que há algum tempo não vinha. A gente conversa mais pelo WhatsApp. E, bom, está aqui para conversar um pouco de tudo e que seja principalmente muito informativo e educativo, enfim. Eu tenho certeza que pessoas, muitas pessoas têm interesse nisso, que é a família e as decorrências que vêm a partir daí, não é? Eu acho isso muito legal de poder conhecer pessoalmente, né? Como você falou. Porque nós escrevemos o jornal há muito tempo. É verdade. E nós não havíamos ainda sentado para conversar, né? E eu acho essa oportunidade muito rica, muito boa. Até porque as nossas profissões, de alguma forma, elas se entrelaçam aí, né? Sim. E por conta disso, acho que vai sair uma conversa muito rica. Ah, eu creio que sim. É uma conversa que segue o DNA aqui do Cuca com Salame, que tem a paternidade, né? No DNA. É... Outra pergunta para o Rodrigo é... Quem é você, Rodrigo da Lavalha? Você sabe que é uma pergunta que todo mundo faz de conta que não pensou a respeito, né? Eu vou te perguntar isso. Quem pensa a respeito? Não, nunca pensei sobre isso. É. E o mais difícil é você saber, na verdade, assim, você sabe quem você não é. E nos meus quarenta e uns de idade, você descobre que você não é a sua profissão, que você não é a sua aparência, que você não é o que as pessoas acham que você é. E você se vê nessa trajetória, nessa reflexão, como uma pessoa não seria em construção. Não é? É... Você se... Se resumir em poucas palavras, certamente é algo difícil. É... Até porque você vai se autoconhecer com o tempo, com as reflexões. Tem o questionamento que vocês fizeram, enfim, eu não sei se é comum do programa. Quem você seria lá aos 17 anos ou alguma coisa assim? É... Depois você vai enfrentar essa. Ela tá no protocolo. Embora o Rodrigo não pareça ser aquela pessoa que teve problemas na adolescência, né? É. Ele não parece um cara que foi esquisito na adolescência. Não, acho que não, né? A esquisitice tá desse lado da mesa aqui. É, tá desse lado da mesa. Você centraliza a esquisitice do podcast. Você teve... Eu te interrompendo, Rodrigo. Você teve algum apelido esquisito? Daqueles que você não gostava? Esquisito. Não, que você não gostava. Eu tive apelido em razão de um bar que a família tinha, que nós havíamos conversado em frente ao Colégio Marilandrade. Que vai voltar a setembro. Que era o Dallas, em razão disso aí. Então, eu até... É muito engraçado quando depois, agora de... Eu ia falar depois de velho, mas enfim. Você revê os amigos e alguém cumprimenta você com o apelido daquele tempo. E você fica processando aqui. É o que eu imagino, né? Coisa de adolescente, 12, 13, 14 anos. E... Mas era esse, era Dallas, enfim. Devia ter algum outro apelido de casa, né? De Digo. Todo Rodrigo chama, geralmente, Digo, alguma coisa assim. Mas que eu tenho a lembrança que ficou mais firme foi Dallas. Dallas? Seu Viérico, eu acho que Dallas é melhor do que seco e choquito, né? Eu acho que sim. Eu gostei. Tá melhor também. Eu não teria me importado se me chamassem de Dallas. Mas eu acho isso muito legal, Rodrigo, porque assim, na época do Mir, que vinha e tudo mais, eu usava Madruga, né? Era uma mistura de um personagem que eu gostava do Chaves, que é o Madruga, né? E a banda que eu mais gostava que era Ramones. Então, era Madruga Ramone o meu nick, né? Mas era uma coisa muito da época, assim e tal, e que enfim, foi se perdendo. Quem ainda a mantém é, por exemplo, meus irmãos, que volta e meia me chamam pelo tal apelido de Madruga, né? E recentemente aí eu fiz uma festa de 40 anos, né? Comemorei aí os 40 e aí vieram amigos antigos, amigos do Rio Grande do Sul e iriam tocar algumas bandas nessa festa. E aí um amigo meu chegou e mandou uma mensagem assim, e aí, tá tudo certo pro Madruga Paluza? E eu disse, pô, aí eu falei, não, muito bom, eu falei, então tá, já tá batizado, né? Aí o nome da festa virou esse, assim, a canequinha tinha uma caricatura minha escrito Madruga Paluza ali, né? Foi ótimo, foi ótimo. Muito bom, né? Muito legal. E são lembranças que vêm à memória, assim, e trazem coisas afetivas da própria escola, enfim, que a gente tava conversando antes, porque a escola é um ambiente hábil pra muita coisa. Vocês falaram dos apelidos que vocês não gostavam, enfim, fortes emoções aconteciam na adolescência. É um ambiente hostil, vamos chamar assim. É um ambiente hostil. Pode ser um ambiente hostil, mas assim, você faz uma parte fundamental do teu caráter, da formação, do teu perfil, da tua, não é? Esse período aí pode ter um lado ruim de pessoas que não vêm exatamente pra contribuir com a sua vida emocional, mas tem muitas coisas, óbvio, pra todos, importantes no tempo de escola, né? Tenho boas memórias desse tempo. Por falar nisso, Rodrigo, aonde que você estudou aqui em Francisco Beltrão e depois a tua faculdade? Perfeito. Eu estudei os anos iniciais no Colégio Reinaldo Sass, uma escola pública aqui de Beltrão, e depois, a partir daquele tempo, era o ginásio, né? Aí a gente vê que tá ficando velho, né? Quando mudam os nomes dos graus da escolaridade, a gente não se adequou, hein? Um atestado da terceira idade é falar ginásio. Um atestado da terceira idade. E estudei a partir da quinta série, que era o ginásio, até o terceiro ano do segundo grau, que hoje é o ensino médio, no Mar de Andrade, que hoje, e na época também, enfim, acabei morando em outros lugares, até por conta da faculdade, mas fica na frente da minha casa. Ah, que curioso, não é? É, o Rodrigo, a família toda mora ali, né, Rodrigo? A minha família toda é daquela área ali, sim. Você tem um irmão que era professor, não sei se ainda é? Não, não é mais, mas deu aula ali, enfim, a minha sobrinha estudou muito tempo ali, enfim, eu tenho um contato muito forte com aquela escola. O Mar de Andrade, pra quem não viveu esse tempo, mas eu acho que até o início dos anos 2000, eu tenho bem certeza aí, mas acho que até o início dos anos 2000, eu brinco assim, que ele era o centro do universo aqui em Francisco Beltrão, porque pessoas do interior, aqui da área urbana e de outros municípios convergiam no Mar de Andrade. Sim. Então, era realmente, muita gente se conhecia lá, e muita gente que você encontra hoje, que a gente encontra hoje na cidade, você conhece de lá, né, vocês se conheceram no Mar de Andrade. Então, e é uma realidade que mudou, não existe mais um colégio que centralize tanto as pessoas, né, hoje talvez as faculdades tenham esse papel de centralizar o pessoal que é de outra cidade, misturar, né, com o pessoal aqui de Beltrão. Era um tempo que você não tinha uma faculdade grande como tem hoje, ou várias faculdades, né, tinha a Facibel, que eu tenho lembrança, que tinha poucos cursos. Que era a Facibel, eu estudei na Facibel. Que era a Facibel, então as pessoas realmente eram um polo importante ali, pelo número de alunos, pela grandiosidade, o colégio é uma quadra inteira. A gente comentou antes, até, um colégio com piscina. Campo de futebol. Campo de futebol. Quadra. Hoje é ginásio, né? Hoje ele tem um ginásio. Hoje tem o seu próprio ginásio, então eu tenho ótimas lembranças desse lugar, assim, sabe? Dos amigos daquela fase, que inclusive são os amigos, acho que eu mais amava, digamos assim, sabe? Moleque, adolescente, enfim. E amigos que você tem pra vida, outros acabam se espalhando, cada um segue o seu rumo. Mas tem ótimas lembranças. Mas esse ponto eu acho muito legal, sabe? Que as amizades que a gente faz nessa época da vida, elas realmente, elas ficam, elas permanecem, assim. Eu brinco que, te parafraseando, é muito difícil fazer amizade depois de velho. É muito difícil. Porque depois que tu já, ah, tu te tornou um profissional na cidade, enfim, que difícil é tu iniciar uma amizade? Que difícil é tu estabelecer uma convergência de interesses a ponto de tu querer ver aquela pessoa com uma certa frequência, formar um vínculo? É muito difícil. Hoje, quando tu tenta, a sensação que eu tenho é que as pessoas escapam, as pessoas não estão muito interessadas em ter novas amizades, né? E acho que também a gente vai ficando um pouco mais seletivo. Mas o Rodrigo falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele usou o termo amava, os amigos que eu mais amava. E uma coisa que eu observo é raro os homens usarem esse termo, os homens têm vergonha de admitir amor. Então vou até dar um exemplo, um amigo meu, um amigo muito querido, né? Me chamou, sabe? Desses que a gente não se relaciona há tempos, não se encontra há tempos, me chamou para dar os parabéns pelo podcast. E eu respondi ele, fulano, que saudade de ti. Mas já fiquei esperando que não haveria essa resposta, né? Porque a gente está acostumado, os homens não são acostumados a demonstrarem esse carinho. Eu já achei legal o Rodrigo falar nos amigos que ele amava. Isso já é bacana. A gente precisa, aqui, que é um espaço justamente para falar também de sentimento, de paternidade, de amizade e para promover a sinceridade das pessoas, para estimular as pessoas a serem mais sinceras quanto aos seus sentimentos. Eu gosto muito disso, de poder elogiar o amigo ou falar o que eu sinto pelo amigo. Eu acho isso de uma extrema importância, assim, sabe? É um exercício, né? E romper essa barreira, que é uma barreira que foi construída através de uma masculinidade que está muito ultrapassada, né? Então poder pensar, assim, de poder falar para um amigo que tu ama ele, que tu sente saudade, que tu quer estar junto da pessoa e... Porque, de fato, a amizade, essa amizade profunda, ela está falando de amor. É um amor, né? É, desde um elogio que existe uma dificuldade em você reconhecer. É verdade. E, na verdade, a gente sabe hoje, pelos aspectos psicológicos, e falo mais uma vez da minha alegria, óbvio, de estar com o Luciano aqui, e de estar contigo, em especial, né? Por esses samos que se entrelaçam nessa... Sentir uma certa preferência, é. Vou virar o microfone para falar, conversar, me emocionar. Beleza, pessoal. Valeu. É, de você elogiar e, enfim, você acaba projetando e revelando, pelo teu elogio, quem você é também. Sim. Pelo lado bom e pelo lado ruim. Você reconhecer, você dizer que ama, expressar teu sentimento, você diz do que tem dentro de você. É. Não é? Não é à toa, enfim. Para aquele que é cristão, sou cristão, não é? Enfim. Eu também. A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. Não é? Sim. Então, tem muito a ver com isso, assim, você se revelar e falar a respeito dessas questões. Enfim, você cria laços, vínculos mais fortes quando existe autenticidade nas relações. E como o Luciano estava tocando no assunto antes, seja afetiva entre os amigos, seja principalmente dentro da família. Você se tornar um marido que não tem esse tipo de deficiência em relação à esposa, de poder se expressar, em relação aos próprios filhos. essa formação de memórias e de laços que permanece por toda a vida, que faz um casamento perdurar, que faz um filho depois de casado e terem os netos vir ainda para dentro da casa do pai e da mãe com a mesma sensação, dar o mesmo abraço, o mesmo beijo. Se continuar se sentindo acolhido, não haver essa sessão, essa solução da continuidade do relacionamento que existia. Isso é fundamental. Isso vem do afeto revelado com humildade no sentido de ser autêntico. É isso que eu sinto. Eu sou verdadeiro. Eu sou assim. Isso estabelece confiança nas relações. E poder permitir com que isso se transborde não somente em palavras, mas as atitudes. E eu concordo muito contigo como isso retorna, como isso volta. Como o filho que ali se tornou pai e ele quer que esse neto tenha o convívio com o seu pai, com os avós. Isso é fruto de um processo de criação de muito amor, de muito respeito. E eu acho fantástica essa transmissão. E estávamos falando um pouquinho antes sobre justamente a dificuldade que existe na paternidade de fazer isso. Que o pai conseguir ser pai. O pai saber que ele precisa ter o tempo com o filho. Isso é... Eu até coloco uma frase aqui que um amigo meu, quando eu tive filho, eu confesso que nem lembro qual amigo foi, mas alguém me perguntou assim, é muito caro ter filho? Dá muita despesa? E aí isso me mostrou a visão que as pessoas que não estão vivendo isso têm dessa realidade. Eu falei, não velho, não é caro. E essa é a parte que você não vai sentir. Você não vai se preocupar com isso. Não é o dinheiro, não é... Claro, você vai gastar com fralda, com leite, com remédio, enfim, com a escola. Mas isso você não vai sentir. Isso aí vai passar a fazer parte da tua rotina. O que você precisa se preocupar é se você vai ter tempo para dar para o teu filho. E, claro, nós temos dificuldade com isso, todos nós. A vida é muito agitada. O ritmo acelerado que a gente vive atrapalha. Mas a gente precisa reservar, por pouco que seja, um tempo para o nosso filho, para a nossa família. Porque faz toda a diferença. Às vezes a gente está sempre achando que está devendo. Eu tenho essa sensação. Eu preciso fazer mais, eu preciso dedicar mais para o meu filho. Mas à medida que eu tenho essa possibilidade, eu estou lá fazendo alguma coisa com ele. Sim. Não é, exatamente. Vamos pensar assim. O pai, enfim, o pai chegou em casa do trabalho, enfim, e dependendo da idade do teu filho, ele vai demonstrar que ele sentiu a tua falta, né? Ele vai demonstrar ou com um sorriso, ou ele vai demonstrar querendo te mostrar alguma coisa que ele fez no dia, o desenho que ele fez, né? Ou vai querer te mostrar aí a série que está assistindo. E quando o filho faz isso, eu quero te mostrar algo, o pai precisa escutar. O pai não interessa, ele precisa parar o que ele está fazendo para escutar. Porque esse momento em que o filho identifica que o pai se interessa por aquilo que é dele, o efeito que isso traz a longo prazo é incrível. Vocês devem ter observado que a palavra, a ordem do dia, digamos assim, chama-se afeto. O afeto formador de relacionamentos, mesmo não havendo um casamento no papel, no civil. O afeto de um pai de criação, como se dizia. Atualmente se fala de um afeto fraternal, de uma socioafetividade fraternal. Você se reconhecer em meio à sociedade, às pessoas, por aquele amigo que você quer que seja seu irmão, a ponto de se entrar na justiça para ver o reconhecimento afetivo do amigo. Olha a importância e o valor jurídico do afeto. A ponto de mais no passado, a justiça reconhecer a afetividade entre pessoas do mesmo sexo, no caso a homoafetividade, como valor jurídico e dizer, olha, vocês têm os mesmos direitos, independente de julgamento ou não. É um fato que existiu, existe, e foi reconhecido, ou foi reconhecida essa união estável, digamos assim, da homoafetividade, que propiciou futuramente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que propiciou, e é uma curiosidade para muitos, um homem, por exemplo, poder se casar no civil com duas mulheres, ter convivência afetiva e união estável com duas ou mais mulheres, ou duas mulheres e dois homens, do que vem do passado, da prática do poliamor, da poliafetividade, de você amar simultaneamente de formas diferentes, ainda assim, mais de uma pessoa e ter valor jurídico, reconhecimento para fins de partilha. Essa é uma baita conquista, né? De um divórcio. Enfim, cada qual tem os seus valores, as suas opiniões, a sua formação. O fato é assim, essas questões existem. Eu tenho a minha opinião, o Luciano tem a sua, o Erico naturalmente tem a sua, as pessoas que estão assistindo têm a sua. Mas você não pode relegar isso como se não existisse, como se fosse apagado, não é? Então, fundamentalmente, o afeto é fator, não só desse estreitamento de laço, dessa valorização que o Erico falou. O filho chegou em casa com o desenho, ele quer, pai, me elogie, eu tenho algo para te mostrar, eu quero te impressionar, sabe? Eles dão muitos sinais, a gente só precisa perceber quais são, né? Essa tua fala é muito boa, né, Rodrigo? Porque ela fala sobre quando a lei, ela vem e reconhece a elasticidade do amor. A elasticidade do amor. Bonita expressão. Ele sempre tem umas metáforas bonitas. Maravilhosa. 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 Eu sempre estou esperando, qual vai sair, né? Qual vai ser hoje? Elasticidade do amor foi ótimo. Viu só? Mas é isso, né? É uma, como o amor, ele, primeiro, assim, a gente olha para a cultura e para a arte, como há uma tentativa incessante de compreender o amor, de poder, porque de fato é algo muito complexo e muito elástico, né? E poder vir aí a via judicial para poder legitimar isso, isso é um reconhecimento incrível, né? E a expressão que você usou. Com essa evolução, dentro, sobretudo, da área de família, da paternidade, enfim, de outros assuntos, você tem umas nomenclaturas, umas terminações muito próprias, né? Hoje você fala, e eu escrevi recentemente sobre isso, sobre a família mosaico, que são essas junções, né? Do homem que é divorciado e já tem os seus filhos, encontra-se com uma outra mulher, que também é separada, enfim, ou teve a sua dissolução da união estável que mantinha, que também tem os seus filhos. E eles se juntam, os meus, os seus e os nossos, como se diz, formando um mosaico, né? Então, você tem uma reunião de afetos, porque aquele pai vai criar o que era o seu enteado, como um filho afetivo. Mesmo aquele filho tendo um pai que se separou daquela mulher, poder ter o pai de criação, como a gente fala, de uma forma mais simples, né? Reconhecido, inclusive, lá na sua certidão do nascimento, como um filho afetivo. Aí, esta criança pode ter dois pais no registro, não porque a mãe conviveu naquele poliamor, como a gente falou, naquela poliafetividade, mas porque escolheu aquele pai de criação, como se diz, como seu pai legítimo, né? Aí, olha, eu quero ter o meu pai biológico lá na minha certidão de nascimento, mas eu também quero ter o meu pai de criação. Que coisa legal. Que me valorizou, que viu o meu desenho, disse, filho, pô, que legal, vamos fazer assim, vamos pintar junto. O papai tá com a dor nas costas, mas eu vou brincar no chão da sala contigo, ele dá um jeitinho, sabe? Eu sou o pai de menina. Às vezes, eu tenho que brincar de coisas de menina. E ter a criatividade, porque ela conta histórias. Quando você joga um joguinho com o seu filho, até mais... É mais fácil jogar futebol. É um pouco mais fácil jogar um futebol, ou jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim. Agora, você brincar e fazer de conta que ela é a Barbie e você é a Suzy, não é? E entrar no universo dela, isso exige uma sensibilidade que a gente pode carregar durante a vida, mas a gente desenvolve depois com o filho. Você aprende com ele muitas coisas, né? Nós íamos conversando, e eu não sei ainda se é o momento, se é que tem um momento para a gente inserir as falas assim. Não, mas vai ter. Da conversa que eu tive com o Érico anteriormente, já tinha admiração pelo trabalho dele, o próprio Luciano no jornal, que sempre me atendeu muito bem, e fez essa ponte para que eu começasse a desenvolver o trabalho, as matérias lá também, junto com o próprio Ivo Pegoraro. Então, a gente começou a entrar nesse assunto antes aí e eu lembrei do jornal. Eu acho que a gente até pode fazer um break na paternidade, porque esse assunto vai voltar. Vai voltar. E uma coisa que vocês dois têm em comum, e eu vejo assim, é que eu tenho a sensação... Eu estou dentro do jornal há muito tempo, né? Então, eu às vezes não tenho a dimensão do que o jornal é, porque eu convivo lá dentro o tempo todo. Contudo, vocês dois têm uma função fora do jornal, né? E, de certa maneira, expõem o conhecimento de vocês através do jornal. O que o jornal de Beltrão representou profissionalmente para vocês? Assim, eu imagino que trouxe visibilidade, que auxiliou, mas eu vejo o jornal como uma coisa muito rica. Tanto é que se a gente ficasse entrevistando aqui, a cada encontro, os colunistas do jornal, ia ser muito interessante. A gente não vai fazer exatamente isso, mas, enfim, são pessoas que são referências. É o caso do Rodrigo, eu acho que em Beltrão, quando alguém pensa em direito da família, logo lembra... Exatamente. ...de Rodrigo da Lavalho. Quando alguém pensa hoje em psicologia, em um psicólogo, lembra do Érico, né? Ele é uma das principais referências também. O que o jornal de Beltrão representou para vocês? Na verdade, quando eu terminei a minha formação, quando eu terminei a faculdade, enfim, no começo da advocacia, de uma forma geral, você vai se encaixando. Eu creio que na psicologia, em outros SAMUs também, na própria medicina, você vai estabelecendo conexões mais fortes com determinados SAMUs, né? E o ramo da família me atraiu muito, porque eu me identifiquei, e isso fica demonstrado pelo jeito que eu falo. Você ressaltou a expressão do amor, que eu amava, os meus colegas lá da adolescência. Naturalmente, foi algo mais próximo de mim, pelas questões psicológicas que envolvem as questões emocionais. E depois que eu acabei fazendo especialização nessa área, eu pensei assim, se eu gosto tanto, e tive, claro, o incentivo de amigos, tinha um amigo em especial que eu gostaria até de mandar um abraço, o Williams Costa, que era do Gerencie Sua Vida, você deve lembrar dele. E ele falou, por que você não escreve a respeito para as pessoas, além de terem a informação, serem educadas nesse sentido, saber e melhor, claro, obviamente, além dos próprios direitos, mas saber do valor que tem a família quando você lê uma matéria sobre o divórcio e os impactos que isso tem. Para você saber o valor da sua família, quando você sabe o impacto que tem em uma pensão alimentícia, a disputa de uma guarda, o fato de você, ah, não posso estar vendo o meu filho, isso tudo teve uma causa, teve uma origem, se foi culpa sua, não, hoje nem se discute mais juridicamente, mas você faz uma reflexão. Então, o sentido e a importância de escrever para o jornal é essa de educar, de informar mesmo as pessoas com a importância que eu acho que esse assunto tem. Não é à toa que eu comecei a escrever para o jornal de Beltrão, depois de uma boa conversa com o seu Ivo, e lá o Ivo pegou o horário, e ele me alertando, o doutor, assim, já teve outros colegas seus que começaram a escrever, escreveram três, quatro, cinco meses, e pararam. E eu fiquei pensando naquilo, meu Deus do céu, será que é difícil? O que pode acontecer? E eu vi que realmente você tem de ter assuntos que interessam as pessoas, não é só mim, eu estou falando para as pessoas, a tentativa de falar de forma mais simples, que ligue realmente aquelas pessoas a esse ramo, a essa área. E lá eu comecei em 2009. E nós estamos em 2022, já vamos para 14 anos. Eu estava fazendo uma conta rápida esses dias, são mais de 500 publicações. O Érico também escreve para o jornal, agora mais esporadicamente. Mas a importância de você ter matérias que sejam relevantes, que você não escreva por escrever, que saiba que aquilo vai ter alguma conexão, que você está passando alguma coisa, é como se fosse um amigo ajudando o outro. Entende? Eu quero dizer coisas para você que podem te ajudar. como eu leio coisas que me ajudam, que me formam, que me fazem evoluir. Então sempre foi essa a intenção de instruir. E eu nunca mais conversei com o Silvio Pagorara a respeito dessa questão, mas certamente ele vai assistir, enfim, se chegar ao conhecimento dele. Estamos aí, 14 anos depois. Interrompendo de novo, eu sou meio faustão às vezes. Ele tem esse problema, Rodrigo. Eu digo que eu tenho que conter o tio italiano que existe dentro de mim. Se algum momento acontecer, Rodrigo, de você receber um corte, memoriza o que você tem para falar e traz de novo depois. Entendeu? Eu vou anotar. Agora fui eu que esqueci o que eu ia falar. Não, mas deixa eu puxar o gancho aí, então. Eu iniciei a atividade como psicólogo e psicanalista aqui em Meutrão foi em 2009 também. E quando eu retornei para cá, eu fui fazer a faculdade fora, saiu uma matéria, então, falando sobre a clínica, né? A primeira clínica de psicanálise na cidade e tudo mais. E nesse momento foi a Cris quem fez a... Aquele sabadinho. Isso, né? Foi ela quem fez a matéria. E aí ela disse, ô, Érico, quando tu quiser escrever para o jornal, aí fica à vontade. E aí eu, então tá bom, né? E aí eu comecei, eu também mandava um texto, e a sua outra até que, enfim, foi se transformando em algo que, né? Eu não sei te dizer em quantos textos eu me encontro hoje, assim, né? Acho que eu teria que dar uma olhada. Mas eu gostei de uma palavra que tu utilizou ali, Rodrigo, que foi sensibilidade. Eu acredito que para te escrever, tu precisa ter sensibilidade, né? Tu precisa captar essas questões do cotidiano ou da tua profissão e conseguir transformar em palavras algo que vai acrescentar, né? Eu acho que a gente tem aí essa convergência muito legal, que é de poder estar transmitindo. E respondendo a pergunta do Luciano, quando isso sai no jornal, isso traz uma legitimidade para a tua escrita, né? Então, quando está ali, digamos assim, ah, tudo bem, claro, 2009 era outra época, né? Mas existe uma diferença de quando tu... Ah, tu publica na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, ou o que for, existe uma diferença de quando isso está sendo vinculado no jornal. Isso traz, assim, um peso extra e eu acredito que isso contribuiu muito, muito mesmo, né? Para que eu pudesse crescer profissionalmente aqui. Porque, enfim, era isso, né? Ah, é o psicólogo que escreve para o jornal, né? Então, respondendo a pergunta do Luciano, assim, eu acho que vai muito por aí, assim, maximiza aquilo que tu está tentando transmitir, né? E outra, é sempre um desafio, porque como são matérias semanais, Luciano, você pensa, eu vou escrever sobre o que que tem relevância. E a origem dos temas é a mais diversa. Eu estou nessa área faz quase 20 anos, né? Início da carreira, com o direcionamento para essa área de família. De uma conversa com as pessoas, surgem as ideias. De uma matéria, de uma publicação, de decisões judiciais sobre o tema, sejam minhas ou seja de outros colegas, você acaba transformando isso num texto. Eu acho curioso porque teve uma vez, eu tinha uma amiga, ela era divorciada, e ela tinha muito constrangimento na hora de preencher uma ficha ou um cadastro pela internet, um motel, Estado Civil, divorciada. Isso era um peso para ela. Até constrangedor em algum tempo. Isso gerou matérias, né? Sim, isso é forte. Isso é forte. E aí você vai descobrir, você pesquisa, e você vê como lá no Congresso Nacional tem projeto de lei para tudo. e tinha um sobre se transformar o Estado Civil da pessoa divorciada em solteiro, que era o desejo dela. Não é? Só divorciada para solteiro. Ela não queria admitir o divórcio. Parece uma coisa que vem daquele tempo, ainda que havia o desquite, você é desquitado, desquitado. É uma coisa... É um pouco pejorativo, né? Pejorativo, ou que num tempo que não se podia divorciar, fica alguma coisa assim, aquela é mulher separada. Vocês lembram dessa... E um preconceito. Um preconceito. Muito preconceito. E tinha ainda essa situação. Enfim, e eu acabei abordando o tema e lembrando dela. Então são questões... A gente pode conversar algo aqui e vai ficar na minha memória. Pô, eu vou falar sobre isso. Isso é muito legal. Por isso que eu insisto nessa questão da sensibilidade, né? Que é tu tá ali... Pô, tu pegou uma... Teve um texto que eu escrevi. Estávamos eu e meu irmão ali na frente do prédio onde nós temos a clínica. Certo. E aí estava passando uma moça na frente, né? E um homem de dentro do carro, de carro estacionado, chamou ela, né? E ela passando não atendeu, né? E ela seguiu caminhando e não atendeu. E eu, na minha ingenuidade, quis ajudar e falei assim, ó, o rapaz tá te chamando. E ela me olhou e falou assim, nem sei quem é. E seguiu caminhando, né? De repente o homem sai de dentro do carro, olha pra nós e fala assim, essas feias que se acham, né? E atravessa a rua, né? Isso já serviu pra eu... Não, precisa escrever sobre isso. Na hora, assim, sair dali já... Tem um insight. Exatamente, é isso, né? Tu presta atenção naquilo que está acontecendo, tu pode transformar em algo que vai favorecer, pra que tu possa transmitir algo de importante ali. É isso. A percepção que tu tem no cotidiano, a sensibilidade que tu tem, vai se transformar em algo que... Vai trazer aí algo pras pessoas que estão aí, pras leitores, né? É, teve uma questão que a gente estava abordando antes, foi uma matéria especial pra mim, e que me gerou uma lembrança de uma questão pessoal sua, que foi o nascimento da minha filha, da Sofia. Dias antes eu escrevi uma matéria, ali foi pura sensibilidade, não teve nada a ver com instrução, foi uma coisa muito pessoal. Sim. Enfim, ela é a minha única filha, hoje ela tem seis anos, é sobre o nascimento de um pai. Não era o nascimento dela, era o meu nascimento, a minha transformação como um pai. E ali a gente se expressa, a escrita é algo fantástico pra você demonstrar muitas coisas, né? E lembrei, tempos depois, acredito, quando você, num gesto nobre, e dê coragem, registra, enfim, pediu a sua noiva, a sua namorada na época, em casamento, numa matéria, numa coluna do jornal. Exatamente. Então, existe essa exposição, são coisas muito particulares, mas é, assim, você deixa transparecer que é algo muito importante pra você, a ponto que, olha, as pessoas vão ter acesso a isso. são coisas minhas. Como estão tendo acesso agora, desse podcast, desse bate-papo, a coisas nossas, né? A gente não vê aqui, como o Luciano bem colocou, pra não ser técnico, sabe? Pra não ser uma palestra, não é um seminário, de amigos. É um bate-papo, uma conversa. E é interessante a dimensão disso que muitas vezes nós não temos, né? Porque, quando eu fiz esse pedido pra Gabi, o título era um pedido pra Gabriela, aí teve toda uma reviravolta pra que ela pudesse receber o jornal antes de outras pessoas contarem pra ela, né? Eu tinha que fazer todo um malabarismo, enfim, que acabou dando muito certo. Foi feliz. E aí o pessoal do jornal procurou ela, ela saiu na capa do jornal do dia seguinte, dizendo que ela tinha aceitado, enfim, e tudo mais. Então, assim, sim, o texto, ele, por mais que a gente traga muitos elementos que são técnicos, mas nós estamos falando de nós mesmos ali, né? Às vezes a gente aumenta um pouquinho o volume, Claro. Dá uma decorada, né? O texto permite isso, né? Que você dá uma enfeitadinha. Mas pra beleza, pra tornar mais emocionante. Sim. Essa coisa de, e de às vezes poder deixar ele mais pessoal, né? Às vezes tu poderia estar falando de, que coisa bonita que é isso do nascimento de um pai, né? Ou do nascimento de um casamento, ou isso é muito legal. E como isso comove as pessoas, como isso chama a atenção, né? Isso é muito legal. É verdade e emoção. É. Você se demonstrar autêntico ali, enfim, por onde você andar. Esses são valores que você, a gente estava falando de como é mais difícil fazer amizades depois de velho, né? É uma expressão que a gente podia substituir. É. Depois de certa idade. Depois de uma certa idade, você, sabendo ou descobrindo quem é você, você vai sendo mais seletivo como bem disse o Luciano. É. isso tem a ver com a vida de forma geral e que se expressa pelas nossas profissões, né? Uhum, uhum, né? Exatamente. Eu lembrei o que eu ia falar antes que eu... Desculpa, eu te interrompi. É. Ô louco meu. É. Não, mas eu só ia lembrar que os dois, né? O Rodrigo e o Érico, assim, tem um número de acessos muito interessantes quando publicam textos, né? Hoje, pelo site, a gente sabe da repercussão do impresso, mas o impresso tem uma dificuldade em medir, né? Você não sabe exatamente quantas pessoas, você sabe talvez quantas pessoas receberam o jornal. Sim. Mas não quantas leram, né? E até porque um exemplar é lido por muito mais de uma pessoa. Mas pelo site, a gente consegue ter uma dimensão. E eu tenho uma dimensão também da importância dos assuntos que o Rodrigo traz, porque a coluna dele é frequentemente uma das mais lidas no site do jornal, né? Então tem muito acesso. Isso também revela quanta gente está vivendo esse problema que é o divórcio, que é a disputa pelos filhos, pela paternidade. E eu até quero lembrar que como que o Rodrigo foi convidado para estar aqui. Porque foi, tipo, caiu uma ficha em mim. É curioso que eu não tivesse pensado nele, porque eu e o Erico estamos discutindo pessoas para convidar já faz um certo tempo, né? E eu não tinha pensado no Rodrigo. Só que curiosamente, o tema que o Rodrigo traz é um tema muito presente na minha vida, né? Nas discussões com os meus amigos. E no sábado ainda, eu fui daqui a dois vizinhos conversando com uma amiga e a nossa conversa daqui até lá foi praticamente sobre essas implicações do divórcio, né? Ela é filha de pais separados, enfrentou essa questão dos conflitos entre os pais, o peso que isso teve para ela. Eu tenho uma realidade um pouco parecida, não sou exatamente filho de pais separados, mas, enfim, também vivi um pouco disso e então eu tenho uma noção e hoje sou um pai separado, né? Inclusive foi o Rodrigo que fez o meu divórcio, né? O Rodrigo é um conciliador, né? Ele é uma coisa bonita, até, né? Ele fica tentando ver assim, olha, você tem certeza? É isso mesmo? E está certo, né? Sim. É, mas enfim. E aí, imagina, eu conversei no sábado praticamente uma hora sobre isso daqui a dois vizinhos e não caiu a ficha ainda de que isso seria um tema para o podcast. Sim. E aí no final de semana, na segunda-feira, acho que a gente publicou os primeiros vídeos do Valdir, né? A gente publicou do episódio 2 com o Valdir e o Rodrigo me chamou para dar parabéns pela iniciativa. Quando ele me chamou, aquela luz assim, né? Olha, meu Deus, como eu não pensei nisso antes, né? Rodrigo, tu está disponível aí, né? Rodrigo, eu estava falando ainda, viu, você quer participar? E foi muito bacana, porque realmente foi aquela ficha que caiu, assim, nossa, para a gente que faz questão de falar de paternidade, esse é um dos assuntos mais valiosos que tem, porque ele tem um peso muito grande nos filhos, né? A separação, essas situações todas que existem, esses conflitos que existem numa separação, eles são pesados para os adultos, para os pais, mas eles têm um peso que é difícil até de medir para as crianças, né? Então, foi esse fato que eu queria adicionar também, que, puxa, como estava passando batido, uma coisa que tem tudo a ver com a essência aqui do Cuca com Salame. Esse é um tema naturalmente caro, a mim, pelo dia a dia, e eu vejo muitas questões assim, começa começa com um casamento desfuncional, muitas vezes, começa com uma romantização do casamento que não é atendida, começa com uma incompetência tanto pelo marido ou da própria esposa em saber conviver com a outra pessoa, os filhos veem, existe uma competência paternal e maternal em relação, muitas vezes, não que sejam causas únicas do divórcio, né? Mas, de forma geral, aquilo é... São fatores que acabam se agravando por não saberem conviver ou por não quererem estar dispostos a conviver e construir um lar sem poesia, sem romance, sabe? Como a própria maternidade não deve ser uma coisa romântica, o filho não é um boneco, entende? Como o marido não é um príncipe encantado e a tua esposa não é uma princesa, embora você possa elogiá-lo de tal forma. Embora devesse. Embora devesse elogiá-lo de tal forma. Então, você vê que as coisas já começam erradas, porque casou pelo motivo errado, porque se viu deslumbrado por uma festa de casamento onde todos os amigos estão, como se estivesse debutando. Eu quero que todos estejam... comece errado. Tanto que as principais causas, Luciano e Érico, meu querido, do divórcio não é a traição. A traição é a gota d'água do balde cheio. O desgaste que é causado até isso acontecer é que a gente detecta, embora eu não entre nas profundezas do que aconteceu, cada um tem a sua história. Hoje você não discute mais culpa por que está divorciando ou não. Você não persegue esse tipo de coisa. mas eu vejo que essa falta de habilidade para estar casado e para ser pai é o que tem faltado nessas situações. Pode ser um excelente pai, uma coisa não exclui a outra, e ser um péssimo marido ou vice-versa. A paternidade pode ser assustadora para muitos, inclusive. então quando você vê que o divórcio está imposto, que existe essa ruptura do matrimônio e que o pai se vê longe dos filhos, aí abordando mais o aspecto que você começou, a sua fala, a gente vê que o quão é difícil para você resgatar o que era quando estavam casados. Existe a ruptura, não é simples assim. Pode ser para uma criança dizer, não, agora eu tenho duas casas, a do papai e da mamãe. Ele pode ter essa visão convencido no início ali do divórcio quando os pais dizem, não, agora você vai ter duas festinhas de aniversário, você vai ter, entendeu, uma família dupla, você vai ter mais coisas. E não é bem assim. No começo eles se alegram pelos relatos que você ouve, que você constata e depois você vê a dificuldade do filho em encarar que quebrou. Sim, sim. Estão tentando remendar, mas quebrou. Sim, e é difícil para eles entenderem. É difícil para eles entenderem. é difícil para o pai se colocar como essa família a partir dali monoparental, como a gente chama, ele e o filho dele. Pode se transformar depois, ele vai conhecer outra pessoa e da mesma forma a esposa, que ficou divorciada, mas você vê a dificuldade dele. Eu brinco com a minha esposa às vezes, quando a gente gosta muito de caminhar no parque, enfim, e eu digo para ela, eu consigo te apontar o pai que está com o filho um dia de visita. porque ele não tinha a habilidade de brincar com o filho, de se importar com as coisas do filho quando estava em casa, depois ele não sabe o que faz com a criança. Óbvio que não são todos, eu estou... Mas ele quer compensar, é uma tentativa quase inconsciente, eu acho, de tentar compensar. Eu acho muito curioso. você entende que existe um drama envolvido, né? Sim. E eu acho que os dois lados tentam se fazer um pouco melhores do que eram, pelo menos, após a separação. Eles tentam suprir, porque há uma percepção, acho que dos casais que se separaram e têm consciência e se preocupam com o filho, de que aquilo tem um peso para o filho. Então, quando ele está com você ou quando está com a mãe, você tenta proporcionar bons momentos para ele. não é só uma tentativa de se fazer melhor do que... Embora alguns eu acho que façam isso, querem se mostrar ou melhor que a mãe ou melhor que o pai e daí exageram. Mas eu acho que eu vejo no meu caso que eu tento criar bons momentos para ele, quando é possível. Nem sempre você pode, mas quando é possível é interessante você criar bons momentos. Mas é interessante essa tua constatação de ser um negócio perceptível. Você está vendo um cara com um comportamento exagerado, tentando dar uma atenção que ele nunca deu. E eu gostaria de retomar um ponto que tu comentou ali, Rodrigo, que é o seguinte, a gente falha em acreditar que as crianças não vão conseguir entender o que está acontecendo. A gente falha nisso. Tem uma psicanalista chamada Elisabeth Rodinesco que eu não vou saber exatamente a frase, mas o que ela transmite é o seguinte, que a criança lida com a verdade muito melhor do que o adulto. A suportabilidade que a criança tem em relação à verdade, claro, de acordo com a idade que ela tem. Então, assim, quando nós partimos de um pressuposto que as crianças não vão entender, nós falhamos no sentido de trazer significado para o que está acontecendo. Os pais falham no sentido de poder explicar de uma maneira ampla e completa o que de fato está acontecendo. E aí, quando isso não acontece, a criança ela se depara, a criança tem pouquíssima bagagem para poder compreender o que está acontecendo. E aí, ela vai usar o que ela tem. E aí, ela vai usar aquilo que é muito arcaico e que normalmente é a culpa. É por mim a causa que os pais estão se separando. Isso é o que nós mais... Eu trabalhei um período longo com crianças. Quando o meu irmão entra ali na nossa clínica, ele assume essa parte, ele quem atende crianças hoje, o Bruno. Mas isso é muito comum, da criança chegar no consultório porque ela acredita que foi ela quem causou a separação dos pais. Porque por uma ausência de significado. É catastrófico. Eu acho que essa é a palavra. Parece que a mãe ou o pai, a gente fala mais da... Às vezes acaba se separando e... O que é mais comum, ainda é mais comum, embora hoje exista a guarda compartilhada, mas dentro da guarda compartilhada, o lar de referência ainda acaba ficando mais preponderantemente com a mãe. E o pai, o Luciano falou muito bem, tem que se desdobrar para tentar compensar. Às vezes ele exagera. Ou às vezes ele nem tenta. Essas cenas que eu vejo que eu acho engraçado é que o pai não brincava em casa, então ele pensa poxa, eu vou ter que brincar com meu filho agora que eu estou divorciado. Aí ele vai para um parque para outro lugar. Ele nunca fez aquilo. ele não tem habilidade para saber nem do que o filho gosta, o que ele quer fazer. E ele anda com o celular na mão, aí ele já dá o celular para o filho e cada qual vai caminhando como se fosse um zumbi. Às vezes, cada um olhando o celular, aí se sentam, cada um começa a olhar as suas coisas e você vê que os universos de cada um ainda continuam separados, como eram no tempo que estavam casados. E tem outra coisa que eu vejo. Eu acho que muitas pessoas quando elas se separam, elas querem se mostrar boas para a sociedade. Então, elas querem mostrar que elas são bons pais ou boas mães e aí surge esse exagero também. E o exagero das fotos. E daí entra toda a parte de redes sociais. Eu acho uma coisa a super exposição. Isso, a super exposição. Que é um problema que vem para dentro do fórum isso. A super exposição. Você não sabe o impacto que isso pode estar tendo para a criança por querer mostrar, olha, eu estou aqui de rostinho colado. Eu sou o bom. Já aconteceu. Eu sou o bom da história. Já que a gente fala de histórias também, de eu ter que declinar de um cliente uma vez porque ele queria isso faz muito tempo. Ele queria, ele tinha umas 300 fotos com a... Não sei se era um menino ou uma menina. Todas de rostinho colado, assim, sempre muito afetuoso naquela foto, pelo menos, ou naquelas fotos. E ele queria que eu juntasse as 300 fotos no processo para dizer ali naquela disputa de guarda que ele era melhor posicionado, melhor opção para ter o lar de referência ou a guarda unilateral, o que fosse. E, claro, como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Você tem que ter filtro. E pela escuta qualificada, e não é à toa que você tem uma especialização nessa área, você tem uma vara de família especial para resolver isso, que são questões especiais, dizer, olha, isso não é cabível. Eu posso juntar duas ou três fotos para dizer que você teve o mínimo de contato. Aliás, é o que o juiz todo mundo espera que você tenha com o seu filho. Mas eu não vou juntar esse tipo de coisa para tentar impressionar. Isso é um exagero e, de repente, ele tinha como esse valor. Não, eu tenho... Eu me mostro assim, as pessoas me conhecem que eu estou juntinho, eu estou de rostinho para o lado. Eu me lembro muito bem das fotos, porque era uma coisa assim, sempre naqueles momentos, aquela céu. E eu falei, como eu não vou poder atender as suas expectativas, eu prefiro declinar. porque não é essa a questão que vai ser discutida, não é disso que se trata. Não é? Ou até, se a intenção, em muitos casos, não é específico, mas em muitos casos, seria dizer, olha, eu tenho esses registros com o meu filho, você, minha ex, tem também? A parte de família, que não se resume só aos barracos do dia a dia... Depois nós entramos nele. Tem muito isso. Você querer... Não é mais o patrimônio a ser dividido. Muitas vezes, não é mais ter... Querer ter o filho, a guarda do filho, o lar de referência. É magoar o outro. É um instrumento para ferir o outro. É um instrumento para ferir o outro. Então, você fica muito nítido assim, sabe? Se usa a criança, até muitas vezes, dentro da própria alienação parental, você aliena o teu filho ou utiliza ele como ferramenta para magoar. Exato. Então, a vitória para aquela pessoa é dizer, olha, eu deixei o outro mal. Eu venci. A cabeça da pessoa venceu. E quem perdeu, né? E quem perdeu? E quem perdeu. Quem perdeu foi o filho. Quem perdeu foi o filho. Quem perdeu foi o filho. Foi o filho. Sabe? Então, isso é muito comum. É aí que está. É catastrófico, como você falou. É catastrófico. Eu acho que se a gente puder fazer um parênteses aqui, acho que o maior conselho que a gente pode dar para pais separados, para pais em geral, é não tenha um conflito perto dos seus filhos. Não tenha brigas. Se vocês têm coisas para discutir, vão resolver vocês dois longe dos filhos. Porque como antes falou o Érico, e essa é uma coisa que eu hoje consigo compreender, o filho sempre se coloca na condição de ser a razão do problema. Ele sempre olha, vê os pais brigando, ele ama os dois, ele quer os dois bem. E aí ele vê, pô, as duas pessoas que ele ama brigando, e ele entende, é por mim a causa. E se é por mim a causa, melhor seria se eu não existisse. Como isso é pesado para uma criança. E assim, nos anos iniciais de uma criança, ela vai ter pessoas ali no entorno que serão referências para o que vai vir depois. Normalmente é pai e mãe, mas enfim, podem ser quaisquer outras pessoas que estão ali no entorno. Mas esses anos iniciais são fundamentais para aquilo que vai vir depois. E quando os pais se perdem no sentido de diminuir ou denegrir este outro que é a base, justamente para poder entrar nessa lógica de ganhei, como se fosse um... Parecia o melhor para o filho. Eu tenho razão. Olha que pessoa boa que eu sou. E até porque daqui a pouco o outro de fato magoou com alguma atitude. Mas como é importante para os pais conseguirem separar isso e entender que para o filho nos anos iniciais é muito mais benéfico compreender que essas pessoas continuam sendo base. Quando você diminui o pai, quando você diminui a mãe, isso vai resultar lá na frente em algo que também é catastrófico. Essas pessoas que deveriam ser base foram questionadas, foram transmitidas de uma forma ruim deste outro que também é base. Acho que os teus atos são simbólicos para o teu filho. Muito mais do que você diz. Exatamente. Então, se você quer criar um homem, enfim, uma menina de respeito e com dignidade, você tem que se mostrar uma pessoa digna. Então, você tem que tratar a tua ex-esposa ou teu ex-esposo com dignidade, com respeito, incentivar, comprar o presentinho lá para dar no dia das mães, no dia dos pais. Isso é bonito. Isso demonstra para a criança e mostra para ela como ela deve ser. Ela deve respeitar as pessoas que vocês podem ter tido divergências, mas vocês são adultos, são equilibrados, se respeitam, sabem o valor do outro lado porque não adianta a pessoa pensar eu sou um excelente pai, então não precisa da mãe. Ou o inverso, eu sou um excelente mãe e esse cara aqui, o meu filho não precisa dele. Está errado isso. O meu filho precisa dos dois. Sabe o que eu ouço muito? Quando, enfim, nasce uma criança e é um relacionamento esporádico e aquele casal tenta até conviver. O pai, o genitor, na verdade, que acaba não sendo o pai, mas o genitor, acaba tentando acompanhar no período gestacional, no pré-natal, ele tenta até se envolver. Depois a criança nasce e acaba não dando certo. O que eu ouço de muitas mães é assim. Doutor, eu não queria nem pensão dele. Eu só queria que ele se afastasse da nossa vida, minha e do meu filho. Que é o filho em comum, é filho da pessoa, daquele homem. Ela abre mão de qualquer coisa para não querer, eu não quero que ele faça parte. Sabe? Não é uma coisa que vai me fazer bem, então eu quero excluir. eu prefiro não, eu vou arcar sozinha, eu vou anular a presença do pai na vida do meu filho em razão disso aí. Isso é muito pesado. Os valores que você tem, essas informações que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, que você bem abordou, isso fica de lado. É um egoísmo da parte dessa mulher. Ela pode não gostar mais, não querer conviver, está tudo certo. mas você tirar, anular a presença desse pai da vida da criminação é algo muito delicado. De fato, tem até aquele pai que ele de fato ele vai, ele desaparece, ele some, mas é outra história. Pode ser a opção dele, perfeito. Exatamente, isso é outra história. Foi a opção dele. Exatamente. Agora, quando esse pai ele quer fazer parte, ele quer ter esse convívio, aí, bom. Como tem do outro lado, tem gestos muito bonitos. da pessoa do homem desconfiar que aquele filho pode ser dele e pensar, meu Deus, ele vai nascer, ele vai ser criado por outra pessoa, vai ser criado sozinho. Eu quero saber, eu quero averiguar se essa paternidade é minha. Sabe? Eu quero fazer parte mesmo a contragosto da mãe. Essas questões de uma forma geral, de você abordar o tema, de você conversar com a pessoa que está afim de se divorciar, é bastante delicado, sabe? De ser esse filtro como a gente conversou antes, de dizer para a pessoa, olha, a gente vai para uma audiência, hoje não acontece mais, não que acontecesse necessariamente, porque são mais audiências virtuais, né? Cada qual lá no seu escritório com o seu equipamento. Mas antes de uma audiência presencial, eu sempre falava e quando acontece eu falo, olha, a audiência não é o programa do ratinho, não vai voar microfone, não é quem grita mais que vai ganhar, não é? Então você acaba prejudicando o acordo e incendiando uma situação que poderia ser resolvida pelo desejo da pessoa que eu quero falar. E geralmente quando ela quer falar que ela está com aquela ânsia de estar ali conversando, é para denegrir o outro, é para rebaixar, para menosprezar, não tem nada de concreto para você, olha, vamos fazer um acordo da partilha dos bens dessa ou de tal forma. Vamos separar a questão do filho, assim, vamos ter uma convivência melhor. E se a pessoa não fala ou o seu próprio advogado como filtro não deixa falar, aquilo causa uma revolta na pessoa e ela não entende que você está fazendo aquilo para o próprio bem dela. Para diminuir, para acalmar os ânimos e para você ir para objetivamente o que importa, que é o que vai ficar para depois, porque aquela mágoa, aquela raiva, ela vai demorar, mas ela vai passar. Mas o filho vai permanecer, uma boa partilha de bens vai permanecer. E depois ela vai pensar num outro relacionamento, poxa vida, eu podia ter tratado diferente disso. Olha quanta coisa aconteceu. Então, eu tenho muitos colegas que não, tem quase um pavor da área de família em razão disso. Sim. Porque são questões que você tem que ter essa escuta diferente, entrar no universo da pessoa, mas explicar, ó, isso aqui não vai ter relevância. A gente pode se abraçar, nós dois, eu, você e o juiz e chorarmos pelo que aconteceu, pelo desamor, pela falta de afeto, de cuidado, pelo abandono que você teve. Mas isso assim, para a prática do seu caso, não vai ter influência. Você só vai aliviar aquilo ali que está pesando, aquele lixo emocional que você está carregando, mas isso vai prejudicar a tua vida. Sabe? Então, eu tenho até muito a agradecer, em especial, a comarca aqui, a vara de família especializada pelos profissionais, do juiz até as pessoas que trabalham no cartório, passando pelo Ministério Público, que tem essa consciência, sabe? De lidar com essas situações, saber separar, não é? Até para não se tornar insuportável, porque eu vou sair dali, perdão, por exemplo, num dia, termina a audiência, eu venho para o meu escritório, o juiz e o promotor tem mais 10 audiências daquela. Você imagina se cada uma dessas situações tiver um barraco, tiver uma confusão, tiver discussões de coisas que não tem absolutamente nada para a resolução do caso. Então, é importante ter essa habilidade que nem sempre é fácil. Sobretudo, por serem ações também assim, elas terminam ali muitas vezes, mas não acabam. Porque você vai querer rever o valor de uma pensão alimentícia. Você vai estar descontente porque você achou que a partilha de repente não ficou bem boa daquele jeito, porque o outro cônjuge está usando o imóvel sozinho e quer cobrar aluguel e inúmeras outras questões que decorrem. O divórcio, para muitos casais, é o começo. Não é o final. Então, tem que se ter essa habilidade. Vem todo um desdobramento depois de um divórcio. É muita coisa que vem depois no sentido de você lidar com todo um campo que é emocional ali. Exatamente. Se a pessoa não for bem resolvida ou não conseguir resolver isso, por tudo aquilo que ela esperava, a gente comentou antes de ter romantizado muito a relação, por tudo isso, ela vê que não é nada disso e ela continuar com essa ideia, provavelmente ela vai buscar um outro parceiro, o homem, uma outra parceira com as mesmas expectativas. Aí você vai ver casos famosos, são notórios lá do Fábio Júnior, da Gretchen, como o pessoal brinca, tem inúmeros casamentos. Por que será? Onde está o problema disso aí? No outro, Rodrigo? Óbvio que no outro. No outro. Não é? Então, são questões que a gente vê e que a pessoa mesmo não se dá conta. O mea culpa, ou a culpa inteira, em muitos casos, a gente não se observa, a gente não quer aceitar. É doloroso mexer com isso. O melhor seria, como existe um, eu não sei se eu vou lembrar, tem uma máxima, um ditado lá do latim, a fêmina sempre recta, a mulher tem sempre a razão. Se você tiver isso para a sua vida, talvez seja um bom conselho para que, talvez funcione, não é? Talvez funcione para os mais jovens. Para os mais jovens. Então, você vai cansar de lutar, uma hora você tem razão. E eu terei paz, não é? É, até tem uma piada que está rolando aí, não importa se, falando em eleição, você vai ganhar A ou B. Quem manda na tua casa é a tua mulher mesmo. Acabou. Acabou. Então, vamos fazer um intervalinho? Claro. Vamos fazer um intervalinho. Até para nós resolver o problema aí, o Rodrigo toma mais uma água. Maravilha. Fizemos um pequeno intervalo aqui, depois de uma sequência muito boa de conversa aqui com o Rodrigo e retomamos agora. Na verdade, quando o Rodrigo levantou e saiu para o intervalinho, eu e o Érico nos olhamos e pensamos, nossa, a conversa está muito boa, dá medo de parar e não seguir no mesmo ritmo, mas está muito interessante. Mas não vai perder com a qualidade não. Acho que não, não vai. Não que o Rodrigo garante aí. É, não, tem lenha para queimar ali, né? Tem lenha aí para 200 anos. Mas então aproveitamos para agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Piracir Cafeteria, Inovato Ambiente, para agradecer a Sheila, que é quem faz esse maravilhoso café aqui no ambiente. Está fantástico. Parabéns, Sheila. A gente está acabando com a tua garrafa térmica aqui, só vamos pedir que na próxima vez sejam duas garrafas térmicas, né? E vamos retomar uma conversa. Uma coisa que a gente estava falando aqui no intervalo com o Rodrigo é que as pessoas casam e ninguém casa pensando que vai separar. Então quando você casa, você sempre imagina que vai ser para sempre. Então você não tem certas preocupações. Uma delas é o regime de bens do casamento, não é, Rodrigo? Que cuidados as pessoas deveriam ter antes de casar? Na verdade, quando aparece um casal no escritório, fazendo essa pergunta, qual é o regime de bens que é mais adequado? Porque eu já tenho tal coisa, eu tenho tal imóvel, tal veículo, o que é mais adequado que se faça? Isso é muito difícil acontecer. Só vai procurar quando o desastre já explodiu. Já explodiu. E aí ela vai saber das consequências de ter chegado num gesto simples no dia do casamento lá no cartório de registro civil. Não, é isso aí mesmo. É comunhão parcial de bens, é isso aí mesmo. Manda ver. Manda ver. ou nossos pais casarem em comunhão universal. É uma coisa, né? Vamos casar em comunhão universal. Vamos casar. E ambos assinam aquele documento. O casamento, a gente fala muito do romantismo que se leva em relação a isso, é um contrato. Você está assinando um contrato, é um contrato diferenciado, um contrato atípico, como a gente fala, mas ele vai ter implicações na sua vida, sobretudo na questão patrimonial, de tudo que você batalhou, que você suou para ter, e depois talvez você não admita em ter que partilhar com a sua parceira, com a sua cônjuge ou a convivente, porque você achou que eu fiz sozinho. Eu escuto muito isso. Ela contribuiu muito pouco, ou pior, ela só ficou em casa cuidando dos filhos, como se isso fosse pouco. Como se isso não fosse um trabalho pesado. Como se isso não fosse um trabalho muito pesado. um trabalho pesado. Então, assim, o regime normal ou comum hoje é o de comunhão parcial de bens. Basicamente, o que você tem antes é somente seu e o que você tem depois você vai ter que partilhar. Esse é o regime legal, o regime comum. Antigamente, por isso que a gente falou, eu espelhei nos meus pais, então eu quero fazer dessa forma. Era aquela comunhão universal. O que tem antes, o que tem depois, no momento do divórcio, você vai ter de partilhar. Salvo algumas exceções. Então, assim, as pessoas não veem muito esse aspecto. Ou, aquele que tem projeção para o futuro de ter uma renda maior, ele vai construir mais coisas e poderia optar por uma separação total de bens. Ou seja, só vai partilhar com a mulher ou a mulher com o marido aquilo que efetivamente ambos investiram e na proporção que investiram. Se ele comprou sozinho, vai ser somente dele. Essa é a regra. mas as pessoas não pensam nisso. E a surpresa vem no momento do divórcio. Então, veja bem, o sujeito faz a sua vida, terminou a faculdade, resolveu se casar e a projeção financeira dele tende a aumentar. É isso que ele espera. Ele estudou, se preparou para isso. Logo, conheceu lá a colega de faculdade, por exemplo, resolveram ter filho cedo. Ela acabou ficando até fora do mercado de trabalho para cuidar da família. Ele se formou, se especializou, trabalhou e constituiu patrimônio, construiu coisas, adquiriu móveis, imóveis, enfim. No dia que ele tiver que se divorciar, obviamente metade vai ser da esposa. Eles sabem disso. Eles têm entendimento. Mas o problema entre você saber e você aceitar tem uma diferença muito grande. Então, você acaba não fazendo um acordo, discutindo anos, às vezes, na justiça, porque a pessoa não aceita que tem que dar metade. E eu não estou falando só de pessoas mais velhas, que poderiam ter essa cultura. Não. A mulher cuidou dos filhos, cuidou das coisas da casa, eu sempre trabalhei. Então, eu vou determinar o quanto ela vai ter de direito. E na cabeça dele, ele coloca, não, eu vou dar aquela casa lá ou aquele imóvel, eu vou pagar um tempo de aluguel e assim que vai ser. E não funciona dessa forma. Entende? E aí que começam as brigas. Não é tão comum você ver hoje as pessoas tendo essa consciência de dizer, olha, eu vou montar o meu estabelecimento depois, eu sei que ela, ela, enfim, terminou lá o ensino médio, não quis estudar, ela não pode contribuir tanto assim financeiramente como eu espero. Então, eu acho que não querendo me separar, você falou muito bem, ninguém se casa pensando no pior. Mas eu já, de repente, vindo um casamento anterior, eu já sei quanto foi difícil. Então, eu prefiro me casar em separação total de bens. Eu vou lá no registro civil, eu vou declarar os bens que eu tenho, vou fazer o pacto antinupcial, né? E a gente vai partilhar, vai dividir o que efetivamente cada um vai contribuir no patrimônio. Veja, poderia ser uma solução mais interessante. O que que impede isso? O constrangimento. Você está planejando a sua festa de casamento. Os parentes estão vindo. Como é que você chega para a tua esposa e diz, viu, temos que fazer os papéis. Vamos casar em separação total de bens? Como é que fala isso? Parece uma falta de confiança, né? Parece que se você propõe esse regime, parece que você está demonstrando uma falta de confiança na outra pessoa e na própria união que está sendo proposta. É o que o outro vai interpretar, né? É por isso que você evita esse assunto. É muito difícil. As pessoas que eu acabei atendendo, que já vinham de casamentos anteriores, pensam, peraí, deixa eu ser um pouco mais racional nesse momento. Vamos estabelecer aqui. Às vezes, tem a questão dos filhos anteriores também. a pessoa pensa em preservar um pouco mais esse lado. Agora, essa situação de você não aceitar que o outro tem direito nas suas coisas também é muito difícil. É muito difícil. Aí vem toda aquela história. Por isso que eu fiz questão de frisar mais ou menos o que cabe a cada regime de bens, porque tem situações especiais para cada um. os casais, os nubentes, como a gente chama. O direito tem esses nomes mais. Eles resolvem se casar em comunhão universal de bens e esquecem, muitas vezes, que os pais acabam ajudando. Então, o pai doa um terreno, mas não diz pelo constrangimento que vai ser só para o filho dele. Acaba doando para os dois. Ou acaba colocando no nome do filho, mas por razão do regime de bens, a mulher também tem participação. Entende? Sim. O que acontece também que é terrível. Viu? Vocês não têm muitas condições de iniciar? Construam aqui no fundo do meu lote. Isso é comum. Isso é muito comum. Isso é terrível para acontecer. Que numa partilha futura, e a gente fala de regime de bens sempre visualizando o divórcio futuro, essa pessoa, essa mulher, por exemplo, que foi lá e pode ter contribuído efetivamente com os materiais de construção, com a mão de obra, ela, em muitas situações, vai ter que envolver o sogro e a sogra num processo judicial de divórcio em que o sogro e a sogra não estão se divorciando. Aí o juiz vai dizer olha, você tem que entrar com essa ação em outro local, lá numa vara cível, em outro local adequado, que aqui nós vamos discutir a partilha de bens. Sabe? Ou tentar pedir uma indenização pelo valor que foi investido. Porque como é que vai partilhar um imóvel que a matrícula, o documento oficial está no nome de terceiros. Entende? Muito difícil. Ela também não vai querer morar nesse lugar. Ela está se separando do marido, ela vai querer conviver com o sogro e a sogra, não tem lógica. Então essa pode ser uma das questões. Os pais emprestam dinheiro, esta palavra empréstimo ela surge depois por ocasião do divórcio, porque no ato de você ajudar é um ato de boa vontade, de benevolência. os pais nem pensam nisso. Está aqui o início. Nunca se pegou um documento, uma nota promissória, um contrato, o pai ajudou. Entende? Então você não vai conseguir resgatar isso integralmente. Foi deixado, foi doado para os dois. Então são questões complexas dessa parte em especial da comunhão universal ou comunhão total de bens. Na comunhão parcial, por outro lado, só para citar algum exemplo e não ficar uma coisa muito técnica, é assim, você tinha patrimônio antes de casar. Eu tinha lá o meu carrinho, tinha o meu terreno, seja porque eu comprei, porque eu ganhei de herança e depois que você casa você pensa, caramba, vamos construir em cima desse imóvel, vamos vender e vamos comprar um apartamento em outro lugar para você provar essa substituição do que você já tinha antes pelo que você adquiriu depois, a gente chama de subrogação, também muitas vezes é delicado. Se é um imóvel que você trocou por outro, você pega o contrato, a data em que foi comprado, foi dado aquele imóvel que eu tinha para a compra deste apartamento, tudo bem. E quando é dinheiro? Dinheiro não tem nome. Entende? Ou quando você tem um veículo, troca por outro, vai trocando, 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 você não consegue mais rastrear a origem para dizer, olha, não é metade do apartamento que você tem que boa parte veio do investimento meu. É difícil você provar essa linha do tempo, esse nexo. então isso pode complicar também. No próprio regime de separação total de bens que a gente mencionou antes, pode ter um problema porque, veja, você comprou um apartamento, construiu uma clínica, seja lá o que for, com o seu dinheiro. Em tese, você não deveria partilhar com a tua parceira, você já se casou em separação total de bens para isso. Pois bem. o fato dela não ter contribuído efetivamente pode ser, e o direito tem muito disso, não quer dizer que é e que não é, pode ser que ela tenha alguma fração. Por quê? Se você estudou, se qualificou, trabalhou e ganhou dinheiro, recursos, é porque tinha alguém em casa cuidando dos seus filhos, te dando paz espiritual, paz emocional para você estar fazendo isso. Renunciou a própria vida profissional muitas vezes para te dar suporte. Será que não teria direito a nada mesmo? são discussões importantes. Tem algumas curiosidades que a gente vê nessa situação da partilha de bens, ou dos regimes de bens. Por exemplo, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, um senhor, um jovem senhor, com mais de 60 anos, somente poderia se casar em separação total de bens. Agora aumentou a idade para 70 anos. Olha só. É bastante esquisito. Qual que é a origem disso? Qual que é o espírito, a vontade da lei? É que não seja dado o golpe do baú. É uma questão moral que o Estado, através da legislação, quer manter, quer preservar. preservar. Mas fica uma coisa assim que a gente fala de ser inconstitucional ou não, né? Hoje não é uma palavra tão fora de moda que tem se falado muito disso, né? Mas veja, será que um senhor de 60 e agora de 70 anos não teria capacidade emocional, racional, para dizer, não, eu quero casar em comunhão universal, porque o que eu tenho antes, que construiu ao longo de uma vida, eu quero partilhar com ela no caso do divórcio. por que que não teria essa possibilidade? Mas aí ele não pode fazer um testamento? Ele pode fazer um testamento da metade, né? No máximo é sempre na metade, porque se tiver filho você tem que preservar a legítima para os filhos. Mas veja, no próprio casamento ele não poderia, porque separação total de bens. Entende? É claro que ainda assim ela pode ter parte, ela vai ter uma fração, né? A viúva desse senhor aí, né? Mas assim, eu não posso estabelecer a minha própria vontade, porque com o Estado tem que dizer como é que eu tenho que casar. Eu não estou senil, eu não estou alienado, então são situações assim que acabam se instalando e é necessário que sejam revistas, né? Basicamente, na questão do regime de bens, é isso que a gente tem que a gente ver mais no cotidiano, sabe? Que afeta as pessoas, sabe? E tem essa novidade agora que é dos animais, né? Dos bichos de estimação, como é que é isso? É um outro problema decorrente do divórcio que ninguém pensa na hora de casar e já tenho questões profissionais próprias nesse sentido. É assim, tudo começou lá com a questão da discussão da guarda, né? Uma vez era essa questão da disputa da guarda unilateral que era o filho que era o filho pra mim. Então era um desaforo recíproco pra saber quem é melhor que o outro. A gente comentou antes das fotos, né? Pra você se demonstrar um pai, um super-herói, né? Os pais e mães de internet. Os pais e mães de internet. Só funciona na internet. Só na internet, exatamente. E aí tinha muito essa questão dessa discussão. Ah, vai ficar o filho comigo? Você só vai ter o direito de visitas a cada 15 dias? Era uma coisa assim, você sabia que se perdesse a guarda e geralmente quem perdia a guarda era o pai? Porque existe uma questão histórica ainda muito ligada à maternidade, sobretudo em filhos de pouca idade. Por questões óbvias, se você está amamentando, você não vai conseguir deixar pernoitar com o pai porque você vai morrer de indanição. Então, tinha muito essa questão. Então se deixava lá a guarda com a mãe, provavelmente, e o pai tinha direito de visitas. Poderia ser as visitas daquela forma que a gente brincou antes, né? E agora, o que eu faço com o meu filho, né? Até pelo pouco contato. Você pegava no sábado, devolvia no domingo, você perde, você deixa de estreitar laços com o teu filho. Isso era terrível. Se o pai, como o Luciano antes bem lembrou, não tinha interesse, para ele era uma vitória. Ou, às vezes, por causa da profissão, se ele é um caminhoneiro, alguém que viaja bastante, um representante, nem poderia estar em tanto contato assim. Então, para alguns pais, poderia ser um prêmio. eu vou pagar o valor da pensão alimentícia, mais ou menos, como o pessoal costuma falar, 30% da minha renda comprovada, está tudo certo. E a mãe ficava com o encargo. Isso mudou. 2014. Começou a ver a guarda compartilhada. Deu uma confusão no começo, que o brasileiro, o Brasil, ele tem, até por ser um país mais jovem, ele importa muito a legislação de outros países. Então, veio lá da Inglaterra, do direito anglo-saxão, vamos instalar a guarda compartilhada. O que o pessoal pensou? Vai ser um dia de cada um, uma semana de cada um, um mês de cada um. E não é isso. Isso é uma guarda alternada. Emocionalmente, nem é bom, porque a criança perde a referência, o QG, o ponto principal de apoio do lado. Então, tinha muita disputa nesse sentido. E outros, mas de forma um pouco mais malandra, para não ser tão técnico, pensavam, agora, se eu tiver a guarda compartilhada, eu não preciso pagar a pensão. Pois vai estar metade do tempo comigo, por que eu não preciso pagar a pensão alimentícia? E óbvio que não é assim. Tem de haver uma proporção do rendimento de cada um, para auxiliar. Se a mãe ficou com a criança, obviamente, a renda que ela oferece se presume que esteja despendendo com a criança. O status social, os valores despendidos, como vai se vestir, como vai se alimentar, como vai ser tratado na escola, se vai ser particular ou pública, é sempre proporcionado. A mãe, de acordo com as possibilidades dela e o pai, obviamente, também. Na guarda compartilhada, então, parou de se buscar ou se lutar pela guarda unilateral e o direito de visitas. Agora, se luta por ter o lar de referência. Então, a regra geral é a guarda compartilhada. Basicamente, o que as pessoas precisam entender, e também não tem obrigação, porque, sim, ou não se interessaram ainda, ou não é o caso de um divórcio, para começar a pensar nisso, não estão vivendo, é assim, tem dois aspectos na guarda compartilhada. O de fato, o físico quer ter o filho na posse, estar junto, que é o que as pessoas geralmente pensam. Poxa vida, a juiz estabeleceu a guarda compartilhada, mas eu estou tendo convivência, aí mudou o nome, mas direito de visitas, direito de convivência, eu tenho a casa cada 15 dias, no final de semana que eu não tenho a convivência, eu pego na terça, devolvo na quarta, na quarta, na quinta. Esse é o aspecto físico. O que que se fundamenta para dizer, não, a guarda está certa do jeito que está? Porque no aspecto jurídico, burocrático, da questão da guarda, você está tendo o direito, e aí seria a intenção da nova lei, de ver como é que o seu filho está indo na escola, de decidir se ele vai fazer uma cirurgia um pouco mais importante ou não, como é que vai ser a religião dele, se eu quero que ele se converta ou não. Esse papel, essa maior participação na vida civil do filho é o que dá embasamento para sempre se colocar a guarda compartilhada. Não necessariamente se vai ficar bonitinho metade do tempo cada um. Entende? Sim. Existe um tempo proporcional, as pessoas trabalham, você nem poderia colocar, não, vai ficar o dia inteiro com você, porque as pessoas têm as suas funções, vão se organizar de acordo com cada profissão de cada um, não é? Então, assim, houve muito essa confusão da pessoa achar, não, vamos dividir bonitinho, nem pensão não vai ter. Isso nunca aconteceu, não é? Então, fica essa disputa pelo lar de referência. As pessoas ainda tentam provar que são mais capacitadas, têm melhores condições para que seja exercida dessa forma. Olha, eu tenho um lar, você vem, eu tenho um dia de convivência. Se há um acordo, é importante se estabelecer. um acordo, na verdade, sempre melhor para tudo, tanto para um divórcio, uma partida de bens, quanto para a guarda, né? Porque às vezes, o pai não é tão relapso assim, ele quer ter mais contato, mas ele viaja, ele não tem um dia para voltar certinho, para pegar naquela quinta-feira ou naquele final de semana. Então, ninguém melhor para estabelecer um calendário de convivência que o próprio casal. se tiver maturidade suficiente para dizer, não, vamos fazer assim. Você viaja, você vem, você só me avisa antes que eu também vou ter a minha vida. Tenha uma sexta-feira, um sábado, que eu vou querer sair e recomeçar. A vida prossegue, né? Sim. Então, você me avisa. Ou nas férias, você quer viajar, as tuas férias lá no teu trabalho, no teu serviço público, elas têm data determinada, por exemplo. Então, a primeira semana daquele mês, você pode viajar. Então, existe uma tranquilidade quando existe uma previsão das coisas. Infelizmente, nem todos os casais têm essa noção que nesses casos é muito melhor eles estabelecerem essa convivência, esse calendário que a gente chama do que o juiz. O juiz não vive a vida de você. Você não sabe da rotina. Não sabe da rotina. Você não vai adiantar você reclamar e falar, ah, mas estabeleceu assim. É o que tem pra hoje. Sabe? Então, nesta parte é muito importante. É claro que com a evolução dessas questões dentro da área de família, isso acabou se estendendo não só para os filhos, para os seres humanos, mas para os pets, para os animais. Aliás, se vocês observarem, tem muitas pesquisas que tem levantando esse tema, tem muitos casais hoje que não querem ter filho. São os pais de pet. Sim. Se é bonito, se é feio, não me cabe fazer esse tipo de análise. Existem e são muitos. e tem o pet, o animal, o cachorro, o gato, o que for, como um filho. Entende? E a justiça começou a enxergar isso. A ponto de dizer, olha, vocês estão se divorciando? Muito bem. Começou um pouco mais ameno, com mais cautela. Então, não se falava em guarda dos animais. Se falava em direito de posse. Porque, teoricamente, pela lei, isso é pesado para quem tem um pet que ama, mas o animal era visto como uma coisa. Como um objeto. Sim. E hoje, obviamente, não. Então, se você tinha o lar de referência, digamos assim, do animal, o outro tem que dar uma ajuda de custo. Que, com o tempo, já mudou de nome. Está mudando. É uma pensão. Olha só. Já virou pensão. Já virou pensão. Vocês veem como a nomenclatura vai se adequando, as pessoas vão se acostumando, vão dando valor àquilo. É. E, veja, eu tive situações, até depois aconteceu uma tragédia, enfim, mas é, do cliente ser, ter que pagar uma ajuda de custo, uma pensão, lá, de um gato. Era um gatinho. E tinha as suas despesas, tem a ração, enfim, né? Hoje também se usa, não é o vestuário, mas tem a sua vestimenta. Pode ter. Sim, sim. Tem o tratamento médico veterinário, tem tudo isso. Eu brinquei da tragédia porque o gato, durante o curso do processo, acabou vindo a óbito. Nossa. Eu morrei o gato. O gato subiu no telhado. O gato subiu. Definitivamente. Ele morreu, então essa questão ficou prejudicada. Mas do jeito que vai, Rodrigo, eu acho que você vai ter que fazer uma nova especialização, né? É. É o direito da família animal. Exato. Não tinha pensado nisso. Então, é dessa forma que tem se estabelecido e tem esses direitos. Efetivamente. E, de fato, é isso, é acompanhando uma evolução que acontece desse entorno todo do que é familiar, né? Exato. Porque tu pensa assim, é muito interessante quando tu pensa qual era o lugar do bicho de estimação, do animal de estimação lá atrás, porque você estava conversando com um amigo e era isso, né? Ah, o animal adoecia, o teu pai, o filho, tá. Ou ele se vira e fica bem sozinho, né? Acabou. Hoje não. Hoje tem todo um cuidado. Houve toda uma modificação no sentido de qual é. Uma legislação em defesa, né? É, exatamente. E aí, bom, dentro da questão familiar se adapta a isso, né? E daí, claro, ele corre em outras situações. Você vê que acaba parecendo um absurdo, assim, engraçado ao mesmo tempo, porque o cidadão, o homem lá, por exemplo, pode dizer, olha, eu nunca gostei do bicho. Eu nem queria. O gato era seu. Eu tinha alergia àquele gato. Eu nunca gostei do bicho. Você tinha, eu aceitava aquele animal dentro de casa, você cuidava dele. Eu não vou pagar pensão. Entende? Fica uma mescla ainda, veja bem, eu não aceitei, eu não tive nenhum tipo de socioafetividade para ter o gato, que por vezes poderia já ser ser e você trouxe para o relacionamento. Sim. Aquele bicho me incomodava, eu não me dava bem com o animal. Aí você, vai ter que pagar pensão, não vai ter que pagar pensão. Então, são muitas questões modernas que a justiça está tendo com essa sensibilidade, por isso da importância de ter locais especializados, para julgamento, para resolver. Sim. Como é que você resolve isso? Então, são essas situações aí que se envolvem na questão da guarda, a decorrência, como eu mencionei, da própria pensão alimentícia, não é? É sempre caro para quem paga e pouco para quem recebe. Eu acho engraçado que os memes da internet resumem muita coisa, não é? Perfeitamente. Então, tem lá, eu acho muito curioso isso, porque tem a foto lá do sujeito do homem, que ainda tem essa questão do homem ser pagador da pensão, não que não possa existir, o contrário, pode existir, existe. Foto do Instagram, foto do Facebook, foto lá, o vídeo do TikTok, e foto na audiência da pensão alimentícia. As outras, naturalmente, ele está se exibindo com o patrimônio e lá ele está parecendo um mendigo. Uma vítima. Uma vítima. E é essa a batalha. Você, claro, quer dar o melhor para os filhos, mas você sabe que se você não honrar com o que você concordou em pagar ou que você foi condenado a pagar, você pode ir preso e vai preso. Então, você tem muito essa situação. Tem outras questões também que envolvem a parte da pensão que é assim, como eu vou pagar a pensão alimentícia? Eu não quero dar dinheiro na mão dela, dizem os homens. Então, eu prefiro pagar a escola, prefiro pagar um plano de saúde e posso até dar mais uma continha em espécie de dinheiro para a criança poder, porque a pensão, obviamente, não é para a mãe, é para a criança, mas para a criança poder ter os seus gastos, as suas coisas. Tem muito isso, sabe? Quando a pensão é um pouco mais alta, eu vou direcionar para onde está pagando porque eu tenho a segurança que está sendo bem aplicado. Se não, vira aquele outro meme que a gente vê. Eu acho muito curioso porque o que o pai da criança acha com o que eu faço dos 300 reais que ele paga de pensão? Aí aparece a mulher com a bota em Londres, em Paris, entende? É aquela velha batalha. Então, é muito importante você ter essa noção. Eu acho até válido você direcionar uma parte sem ser exagerado, sem ser, né? Para não ficar com essa coisa, ah, eu quero entrar com uma prestação de contas, eu quero saber onde está indo o dinheiro. Eu iria sugerir que não tivesse a cara de pau se pagasse 300 ou 400 reais, né? Uma criança tem os seus gastos. Uma outra situação importante é assim, a regra. Se o pai é pobre, o filho vai ter as mesmas condições proporcionais à pobreza do pai, digamos assim. Se o pai é rico, é filho rico. Por que eu estou falando isso? Existe um terceiro elemento que é a proporção, que é o status social que tem que manter. Tem lá a sua renda 10, 15 mil reais, é muito provável que o juiz determine que ele vai pagar uns dois salários, três salários. Ah, mas a criança não gasta isso. Não importa se o teu status social é esse como a gente brincou lá do Instagram e efetivo, que não é a sua foto, o seu filho tem que ter o mesmo padrão de vida. Entende? Sim. Muitos não gostam por isso. Ah, eu estou dando todo esse dinheiro para a mãe da criança. O que ela está fazendo? Entende? Uhum. É. A ruptura do casamento, você não deve esperar que vai ficar tudo perfeito. A guarda compartilhada, o próprio divórcio, ele vem para remendar uma situação. Você não acha que aquilo vai se estabelecer e assim vai ficar. Que você não vai ter mais problemas. Como eu falei antes, são ações que terminam, mas não acabam efetivamente. Dependendo do ânimo das partes envolvidas, isso pode perdurar. E a cada semana, a cada mês, tem um novo processo envolvendo alguma coisa do divórcio em razão disso aí. é muito da consciência e da maturidade. Eu acho que quando o filho é o centro da preocupação dos pais, a coisa se resolve de uma forma bem amigável. Agora, quando as pessoas são o seu próprio centro, aí você vai ter mais disputa. Quando o filho é a prioridade, você vai fazer o melhor para ele, mas você também vai entender o lado do outro. Agora, quando eu sou a prioridade, aí eu quero só magoar o outro. Eu quero só atingir e uso o filho para isso. Isso se reflete muito nessas questões da pensão também, né? Exatamente. Tem, com isso tudo, tem muitas pessoas que têm pensado num aspecto importante que é não ter mais filhos ou porque não tem a competência parental, como a gente comentou, ou porque acha que filho é um peso que vai gastar muito. Pode ter essa visão. Isso tem se estendido para o próprio casamento. Muita gente não quer mais casar. Aumentou, parece um paradoxo, mas aumentaram o número de relacionamentos, de casamentos agora na pandemia. Mas aumentou também o número de divórcios. O sujeito nunca estava em casa, sempre trabalhando durante o dia, durante a noite, ia lá praticar o seu esporte, final de semana sempre tinha o seu conjunto de amigos. Nunca viveu efetivamente o matrimônio. Entende? Tanto que se você pegar 10 anos de casado de algumas pessoas, se você compactar, dá um, dois. Se pudesse ser feito isso. E aí, o que aconteceu? Teve que encarar a mulher frente a frente, em casa. Teve que brincar mais com os filhos, enfim, tudo que envolve o relacionamento. Muitos casais se conheceram na pandemia, né? Muitos casais se conheceram na pandemia. E outros se afastaram. Então, assim, existe a necessidade de ter a habilidade para estar casado. não por um conselho meu, eu tenho as minhas experiências que provavelmente servem mais para mim do que para você, do que para você, do que para as pessoas. Como vice-versa. Você pode ter um casamento duradouro de 50, 60 anos, comemorando bodas disso ou daquilo. Mas como você trata a tua esposa e vice-versa e como você enxerga o casamento pode ter servido mais para você do que para mim. Pelo meu temperamento, pelo jeito que eu sou, enfim. Então, assim, é de se pensar essa situação se vale a pena você se casar, sobretudo se você não tem essa responsabilidade matrimonial. Você fala muito da responsabilidade paternal, né? Pai, da mãe, ou maternal em relação aos filhos, dos cuidados, de preservar o melhor interesse da criança. Você falou muito bem, sabe? O foco são eles, a prioridade é eles, não é? Há de se pensar se as pessoas, se todas as pessoas têm a habilidade de estar casados ou não. Ou que prefiram viver sozinhas, em relacionamentos diferentes, um namoro, você pode ter. Hoje é comum as pessoas não quererem mais fazer o registro civil do casamento, conviver em união estável. A união estável vai ser como se fosse um casamento de comunhão parcial de bens. Tinha antes de cada um, depois você partilha. Uma regra, ela chegava em cinco, você partilha o que foi adquirido. Você tem distinções aí também, que tem gente que mesmo morando junto, olha que interessante, pela idade, pelas razões pelas quais levaram a conviver sobre o mesmo teto, a coabitar, você pode não ter uma união estável, você pode ter um namoro qualificado. vocês entendem a diferença porque o namoro é um namoro qualificado ou simples, você não vai partilhar bem se você adquirir. Acho que você escreveu uma coluna sobre isso, namoro qualificado. Namoro qualificado. A diferença e as implicações jurídicas que tem no caso de uma separação. Veja, você pode ter um casal jovem que está morando junto por questões financeiras. Vamos fazer faculdade em tal lugar? Foram morar juntos. Um, dois, três colegas. e por ironia do destino por um acaso começaram a ter um afeto. Começaram a namorar mas nunca quiseram verdadeiramente ter a intenção de construir família. Pela idade, tem 17, 18, 19 anos iniciando a faculdade mas estão namorando. Pode ser, existe uma projeção de um futuro. Estamos namorando. É uma evolução natural, digamos assim. Vamos noivar, vamos pedir a esposa em casamento numa coluna do jornal. Você pode ter essa evolução. Mas é um namoro qualificado. Então se um rapaz ou a moça adquirir alguma coisa não vai precisar partilhar. É difícil fazer a distinção porque veja, estão morando juntos. Podem ou não ter filhos. São elementos assim que girem no entorno que você vai dizer opa, estava ou não estava? Estava ou não estava? Se você também não está querendo se casar por todas essas complicações ou enfim, você tem um problema com um dos deveres matrimoniais que é a fidelidade. Você pode ter um relacionamento aberto. É um problema seu e de quem está de boa fé concordando com você. Vamos ter um relacionamento assim, eu vou cuidar de você, vou cuidar da família, pode ter filhos, mas eu tenho os meus afetos extra-conjugais. Consciência, né, e está a esposa, ela admite, enfim, pode acontecer. o que pode causar problemas é que você pode naquele sentido que nós falamos da multiparentalidade, dos casamentos poliafetivos, você pode dar direitos a essa mulher que não é nenhuma amante, mas que convive com você também, consciência da sua esposa e o dia que você falecer ela também tem direitos. O dia que você se divorciar, se for se divorciar das duas, não ser mais a meia ação metade, ser a triação. Você tem que partilhar dessa forma, é o risco que você assume, não é? Então, assim, é claro que tem um nome muito feio quando envolve essa situação que é o tal do concubinato, concubino e concubino, nome antigo. O sujeito tem uma família aqui em Francisco Beltrão, enfim, pela profissão dele ele montou, tem uma outra família lá em outro lugar. E esta sim, a amante, sabedora, que ele é casado, convive e muitas vezes tem filhos. Entendem? Infelizmente, ela vai ser enquadrada nesse nome aí, antiquado, me parece, ela é a concubina. Ela não vai ter direitos. Tem decisões recentes nesse sentido lá dos tribunais superiores. Então, tem de se ter esse cuidado. Mas é uma forma de se viver, é uma forma de família, uma família atual? É. Como a gente falou, da família mosaico. Hoje tem uma outra situação importante. Assim, eu já casei, já me divorciei e eventualmente essa pessoa quer ter um relacionamento puramente sexual. É um assunto que tem que ser abordado. eu tenho tal pessoa que eu sustento, eu dou roupa, eu pago aluguel. O nosso relacionamento é puramente este. Íntimo. Que é o que a gente chama lá da Daddy Sugar, da Mommy Sugar, que é a mamãe de açúcar, papai de açúcar, e a Baby Sugar. que é a quem presta esse serviço sexual, não exatamente como uma garota de programa, mas assim, tem esses afetos também. Sabe que não é uma família, não é um casamento, mas ela se presta a isso e quem está bancando, esta é a palavra, também sabe dessa condição. Não existe sócio-afetividade, muitas vezes não existe publicidade, é uma coisa mais mais em segredo, mais sigilosa, para manter aquele estado social, isso pode acontecer. Ocorre com pessoas mais velhas, um senhor, uma senhora um pouco mais velha, com um menino, um rapaz, uma moça mais jovem. Não haverá direitos também, não tem uma união estável. Entende? É óbvio que os presentinhos que foram dados não podem ser restituídos, se foi uma joia, se foi uma cirurgia plástica, uma prótese de silicone ou algo assim. Entende? Como, no caso em específico, também, a própria prótese de silicone, hoje está muito comum. Virou motivo de muitos memes também. Virou motivo de muitos memes. Veja bem, você não pode pedir de volta, que é algo personalíssimo, foi incorporado na pessoa, nem restituiu o valor correspondente. Entende? Sim. Foi um presente que você deu. Foi uma joia, foi algo assim. Então, isso você não partilha. Então, são várias espécies de relacionamentos que tem que se tomar cuidado o que isso vai gerar. Ah, eu não quero casar, eu vou ficar de sexta até segunda, depois segunda-feira, a gente se despede, ela vai para a casa dela. Dependendo da idade, se surgir filhos da relação, menos não convivendo o tempo todo, pode gerar uma união estável. Não é? Olha que interessante. tem o casal jovem que vive lá junto, mas é um namoro qualificado, não é uma união estável. Tem o casal que mora separado por força das circunstâncias, sujeito é funcionário público, mora em outra cidade. Mas ele tem a intenção de construir família, mesmo vendo a esposa uma vez por semana. Vai ter de partilhar os direitos com ela. Entende? Sim. Pela própria idade, o tempo de convivência, como eu mencionei, se tem filhos ou não, são todos os aspectos que você analisa e vai saber lá no momento de decidir se tem, no momento da partilha do bem, se ele vai ter direito e ela também, é lá que você vai verificar. O elemento subjetivo, a gente diz, né? Tinha a intenção de constituir família, estava há 10, 15 anos juntos, tiveram um filho, ele vinha de vez em quando, ou pode trabalhar em outro país, isso pode acontecer, vem uma vez por mês, ainda assim estão. Parte dessa relação pode estar dentro do que a gente chama de um relacionamento virtual. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos inúmeras formas de você manter esse contato, ainda que não presencial. Ou seja, a permanência desse homem dentro de casa com o filho e a mulher, ainda que virtualmente era constante, ela enxergava ele na tela da televisão, na tela do som, tinha o contato, ele acompanhava o filho na medida do possível. Isso pode acontecer. a pandemia foi um exemplo disso, como é que foi o contato de pais separados? Teve muitas situações que o juiz acabou determinando, que olha, pode ver lá uma vez por semana com toda a segurança, né? E também sugere que tenha uma videochamada pelo WhatsApp, ou algo do tipo. Então, tente se estabelecer dessa forma, porque, veja, e ter esse cuidado, porque tudo no direito de família tem consequência. Perfeito. Vamos nos encaminhar para a bundinha da cuca, Hélico? Vamos, acho que vamos, né? Acho que vamos para o Rodrigo, com toda essa experiência dele na área do direito de família, ele já deve ter presenciado cenas, eu diria, bastante interessantes. Para não dizer bizarras. Para não dizer bizarras, né? O que você lembra disso, Rodrigo? O que você pode contar as piores cenas que você já viu e que tem uma conotação até depois de um tempo engraçadas para contar? É, são casos mais antigos e que eu tenho de lembrança, não exatamente de barraco em audiência, eu tenho situações interessantes do casal que queria ainda permanecer, teve uma pequena briga e quis conversar a respeito para ver como é que poderia readequar o relacionamento deles. e aparecer com um acordo particular, um acordo privado feito entre eles, tudo por escrito bonitinho e querendo que isso fosse homologado judicialmente e eram curiosas as cláusulas. Assim, a mulher perguntando e querendo que fosse inserida no acordo. Não falar mal da minha família, não reclamar se eu estou bem vestido arrumada demais, maquiada demais, não falar mal do, enfim, se eu vou na igreja ou na missa todo domingo, questões muito íntimas assim, que não era o caso de você levar para a justiça e ser homologado. Mas, claro, para eles tinha um valor enorme aquilo, que era o que incomodava ela e que ele tinha resistência em fazer. Se não vai trabalhar no sábado, não deixar, sei lá, a toalha em cima da cama de tal jeito, coisas assim. tampa do vaso, bachada, ou a burguesa. Exatamente. Então, coisas muito específicas. E, claro, é curioso, é engraçado, mas eu vi o lado especialmente da mulher, porque era importante para ela ter aquilo, porque no relacionamento do dia a dia são as... Aquilo pesava demais, né? Aquilo pesava, são os detalhes. São os detalhes. E para ela era muito importante. Claro, eu falei antes, você tem que ser um filtro, ele dizia, olha, isso não vai ser possível. teve situações na própria audiência que aconteceram, não exatamente de barraco, mas veja como são as pessoas. Quando chega o dia do divórcio, e aquele tempo ainda, você deveria existir a separação judicial e você tinha uma audiência para ratificar mesmo se você queria, né? Fazer o divórcio futuramente, enfim. E a pessoa dizia que ela concordava, mas que em dois anos eles estariam de volta. Ela deu prazo, ela profetizou pra... Funcionou? Hoje eu vou assinar. Funcionou? Pois é, eu nunca mais... Eu não sei, né? Mas ia ter determinado. Eu vou fazer hoje, mas eu tenho certeza que em dois anos nós vamos voltar. E já teve alguém que desistiu na hora, no momento final? Voltou atrás? Que desistiu, não exatamente no momento, mas depois de ter feito toda a petição para assinar acordo e ter desistido. Acontece. Porque cai a ficha. É um baque para a pessoa, opa, se tornou sério, eu estou dentro do escritório conversando com a advogada, a coisa vai acontecer. É real. É real. E muitas vezes, interessante você ter mencionado isso, porque eu anoto e anoto a data que a pessoa vem. E falo pra pessoa, eu estou anotando a data que você vai voltar. E geralmente o que acontece, porque, olha, meu Deus, ela foi no advogado e agora? Vamos tentar de novo? 30, 40 dias, 60 dias, é um prazo ali de carência que eles têm que até funciona. Geralmente depois não adianta, porque a pessoa tem toda uma questão de vida. Ela é assim. Ela não vai mudar com o casamento. Tem dizeres, né, que são no sentido assim, o homem quando casa com a mulher, gostaria que ela não mudasse. Ele se refere ao aspecto físico. E a mulher, quando se casa, pensa, não, ele é assim, ele gosta do futebol na quarta, na terça, mas ele vai mudar. E ele não muda. E a mulher, muitas vezes, pela gestação, essa possibilidade nobre que Deus deu a ela, o corpo pode se modificar. Vai haver uma mudança nesse sentido, né? Então, e a pessoa fica ali, se ajeita, se remenda, 30, 60, 90 dias. E eu anoto a data, porque eu sei que ela vai lutar, e eu falo, você veio aqui tal dia, né? E deixo anotada, obviamente, a conversa, até para não ter que retomar tudo novamente. Mas é um momento assim, é um marco na vida dessas pessoas para dizer, opa, vai ou não vai? Vai ou não vai? Até nesse período, é interessante, eu escrevi há algum tempo sobre a possibilidade de você ter um divórcio experimental. Olha só. É? Isso, eu vou lhe dizer que eu vi alguma coisa, era um casal homoafetivo de uma série que eu estava assistindo, e ela mencionou, uma série mexicana, ou algo assim, ou argentina, que ela e a esposa estavam numa separação experimental, ela falou. Eu falei, Brasil, nós temos um divórcio. você pode ficar um tempo para pensar. Não se fala de uma forma, claro, uma brincadeira, mas eu vou fazer um test drive antes de casar, eu vou perder o tempo. Faça um test drive para ver se você vai se divorciar ou não. Test drive de separação. De separação. O famoso dá um tempo. Eu conheço gente que se separou e voltou. Fez todo o processo e acabou vendo. Isso acontece, isso acontece. Eu imagino, nunca entrei nesses detalhes com as pessoas, mas enfim, que eles perceberam após fazer todo o treinamento que era muito difícil para eles viverem um sem o outro. O que pode surgir disso aí, que eu também abordei há um tempo atrás, é o recasamento. Hoje não tem mais separação judicial, você não tem que esperar um prazo para divorciar. Não deu, você divorcia direto. O que acontece que já ocorreu? Poxa, a gente se arrependeu. depois de ter sido feito todo litigioso, saído a sentença de partilha, não, nós vamos casar de novo. Ah, olha só. Entende? É uma questão assim, se houve uma precipitação, se não houve, há de se pensar, para ver se é aquilo mesmo que acontece, ou enfim, se você tem convicção, se você já fez esse experimento, ficou um tempo, porque, veja, eu não sei se acabei mencionando antes, mas a maior parte dos divórcios, da causa, não é traição, não é nada disso, é esse desgaste. Então, a pessoa vem até o escritório, ela já teve um, dois anos que ela tentou, ela já perdoou, traições, não só uma. Pensando nos filhos, que são pequenos, ou nela, mesmo se vale a pena, o motivo pelo qual estavam afastados e que fez o marido lá e trair, ou vice-versa, enfim. Então, é esse desgaste, ele já vem com esse histórico e, olha, eu já pensei, repensei, já chorei muito. E hoje, embora eu questione, você falou bem no início da nossa conversa, tem certeza que isso que você quer fazer, você está segura, não é? Ou segura, eu falo segura porque, veja, 80% dos meus clientes são mulheres, porque é ela que vem procurar. Olha que legal. É normal, né? A mulher é mais decidida nesse aspecto. A mulher é mais decidida, o homem já não. Se tiver cômodo pra ele, do jeito que está, ele não vem. Porque tem essa questão da partilha, se eu vou divorciar, eu vou ter que partilhar. Então, ela que busca até pra ter mais segurança nesse sentido, quando ela tem uma inserção no mercado de trabalho, ela consegue se manter nesse período de divórcio depois. Porque tem muitos casais, que é importante dizer, não só, mas, tem uma certa idade, um tempo de casamento, mas alguns mais jovens que, pela impossibilidade financeira, ficam reféns do próprio marido. Eu não posso me divorciar. Como que eu vou viver? Eu tenho uma vida boa, uma casa confortável, eu não tenho o que fazer. Meus pais não são daqui. Coisas assim podem acontecer. Aí você pesa. Se esse relacionamento está me fazendo mais bem, se eu puder colocar assim, ou mais mal. É bem isso que as pessoas pensam, né? Quando eu acho que o divórcio vem quando a análise, quando a matemática aponta que está fazendo mais mal, né? Essa é a regra. Você está me desgastando. Os filhos estão sentindo, estão observando e assimilando o que eu estou subestimando, a capacidade deles. E acho que nesse aspecto... Estão indo mal na escola? Está havendo algum transtorno? O que está acontecendo? Justamente, né? Na psicologia, na psicanálise, nós sempre falamos que a criança, quando ela chega no consultório, nunca é somente ela. ela está trazendo um contexto. O sintoma dela é um sintoma familiar. Então isso é muito importante de levar em consideração. Mas bem... Vamos para o encerramento? Vamos para a pergunta final? Então qual é a pergunta que você vai fazer para o Dallas? Olha aí. Seguinte, Dallas. Nós costumamos encerrar nossa conversa? Costumamos, né? Terceiro episódio. Terceiro episódio. Estamos falando como se fossem 300. Exatamente, né? Mas terá a vida longa, viu? Chegaremos lá. Amém. Se tu pudesse voltar, Rodrigo, se tu pudesse ir lá atrás e conversar com o Rodrigo de 17 anos, que dica tu daria para ele? Meu Deus. Essa é a outra pergunta que você faz de conta que não pensou a respeito, né? Que é uma coisa natural como se fosse simples, né? Eu vi de novo o outro entrevistado, o Valdir Espada falando. O Valdir Espada Júnior, né? Isso. Veja, eu sou quem eu sou hoje porque tive o contexto e a história que eu tinha. O que eu acho que eu poderia mudar e que depois que a gente passa dos 40, a gente deve pensar muito nisso, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje quando eu tinha 17 anos. Não para passar por lugares diferentes, para ter conhecido pessoas diferentes, feito coisas diferentes. Não exatamente isso, porque na trilha que a gente tem na vida eu acho que tem coisas que a gente acaba tendo que passar. A forma pela qual a gente vai passar a gente escolhe. Isso. Eu gostaria, meu amigo Érico e Luciano, ter escolhido passar e interpretar o que eu passei de forma diferente. Ainda que eu estivesse aqui no mesmo lugar hoje conversando com vocês. Mas as coisas que eu carreguei e ainda carrego, que certamente são sintomas e originadas naqueles períodos, poderiam ter me deixado uma pessoa mais leve, mais descontraída, mais segura. Isso que a gente vem alcançando hoje com a maturidade, é claro que cada qual tem a sua história, mas eu creio que teria surgido ouvindo de uma forma diferente. eu não teria com 17 anos a cabeça que eu tenho hoje. Mas o que eu via da vida e que vi naquele período provavelmente seria diferente. Você estava falando agora, eu estava pensando, porque eu já fiz a minha reflexão a respeito disso, mas eu acho que também, vendo você falar, ouvindo você falar, eu acho que teria tratado algumas pessoas melhor, de uma maneira melhor. Teria sido mais respeitoso, teria compreendido melhor as reações delas. Sido empático, ser colocado no lugar, eu acho que isso é uma coisa importante. A experiência nos... Hoje a gente consegue olhar. É, não, a experiência nos torna mais empáticos, né? E realmente, quando a gente olha para trás, de fato, acho que são muitas situações que a gente, nós não fizemos uso da empatia, acho que é um ponto importante aqui. Pois é. Exatamente. Mas gostei muito da resposta do Rodrigo. Muito boa. E saber que todas as pessoas de alguma forma são assim, acho que tem essa sensação, poxa vida, eu poderia ter sido mais cordial, sido mais amoroso, me demonstrado mais humilde em um dos sentidos que eu acho fantástico da humildade, não como coitadismo e humilhação, como autêntico. Eu deveria ser mais eu, eu deveria ser mais coca com salame. É, boa. Adorei, adorei. Esse fechamento vai entrar para a história. Esse fechamento está ótimo, né? Aliás, eu acho que esse episódio entra para a história. Porque é um tema muito valioso, realmente. E a gente é muito grato a você, Rodrigo, por ter vindo. Muito grato mesmo. Partilhado da tua experiência. Acho que tem histórias que até ficaram de fora. Eu nem sei se a gente tem tempo ainda, né? Mas aí fica para um próximo episódio também, né? Vamos guardar. E eu acho que ainda que elas não tenham surgido aqui, já valeu por aproximar talvez vocês dois. Sim, sim. Que alegria. Sabem esses pontos em comum, hein? Que honra para mim. Que um faz parte da vida do outro às vezes sem saber. Isso é muito legal. Isso é verdade. Muito legal. Nós ficamos muito agradecidos mesmo pela tua disponibilidade, Rodrigo, e por poder trazer todo esse oceano de conhecimento hoje para nós. Ficamos muito contentes com a tua presença. Que honra, que alegria para mim. É uma honra mesmo e uma alegria muito sincera, viu? Você está falando do que você gosta com pessoas interessadas no que você está falando e compartilhando e auxiliando e somando. Isso não existe algo mais gratificante, sabe? Que ótimo. Obrigado a vocês, obrigado a todos que vão assistir. E eu não sou profeta tal qual aquela cliente no dia da audiência, mas eu profetizo que terá vida longa. Amém. Ótimo. Nossa. Que assim seja. Que assim seja, exatamente. Agradecemos mais uma vez nossos dois patrocinadores no Lato Ambientes, Iracir Cafeteria. Iracir Cafeteria. Agradecemos a Sheila que fez o café delicioso aqui para a gente que sempre faz o café aqui da Amity. E o grandioso Dudu Nobre. Nosso querido Dudu Nobre, né? Que está aí nos aguentando durante todo esse tempo. Aham. O guri da Neiva. O guri da Neiva. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. O guri da Neiva.